Hã? Eu ouvi um barulho. Sem colar, entenderam? Eu sabia que deveria ter estudado. Muito interessante. Essa é minha chance. Tenho algo na manga. O que tá acontecendo aí atrás? Desculpe, tô só pensando em voz alta. Vou esconder essa folha de cola. Não posso correr nenhum risco. Como o Brian tá se saindo? Isso vai ser fácil. O tempo tá acabando. Coloquei meu telefone na mesa com fita adesiva. Não pode ser! Ele é um gênio! Eu deveria ter pensado nisso. Vou pôr a capa do meu celular na camiseta do Brian. O que você tá fazendo? Depois prendo meu telefone aqui. Agora tenho todas as respostas. Isso é incrível! É melhor eu ser rápida. Oh, tô tão entediada. Queria que tivesse algo divertido pra fazer. Essa aula é a pior. Hã? O que ele tá fazendo? Eu sei que tem uma meleca lá em cima. Preciso trocar de mesa. Mas o quê? Meu estômago tá roncando. Preciso de um lanche. Ah, terremoto! Eu quero minha mãe! Alguém me salve! Super homem! Tá me ouvindo? Uau, isso foi muito barulhento. Foi tão constrangedor. Talvez eu tenha alguma comida na minha mochila. Vou dar uma olhada. Ah, é só o meu trocado. Ah, é aí que foi parar meu diamante. Ai! Ah, acho que não. Isso doeu. Ai, que horrível. Você é mesmo uma amadora. Eu sempre planejo com antecedência. Hum, delicioso. É bom. Você pode comer papel? Eu não sabia disso. Vou testar. Hum, não tem muito sabor. Ah, que nojo. Você é maluca? Esse não é o papel comum. É açúcar e laços de doce. Tô muito confusa. Deixa eu te mostrar. Você mistura tudo e obtém um papel delicioso. Muito inteligente, não? Açúcar e doces fazem papel? Mas isso não faz sentido. O papel vem das árvores. Uau! Esqueça que eu mencionei isso. Dê uma mordida. É mesmo? Tá falando sério? Acho que vou palmar. É melhor que não seja uma pegadinha. Uau! É incrível! Adorei! Obrigada, Brian. É exatamente o que eu precisava. Eu sabia que você ia gostar. Essa aula ficou muito melhor. Preste atenção na aula. Tcharam! Ok. Eu consigo. Cadê minha régua? Ah, tá aqui. E se transformou em muitas réguas. É típico. Bem, é melhor do que nada. Aqui vai. Oh, tá brincando comigo. Vamos tentar outra coisa. Posso usar meus tênis. Isso deve resolver o problema. Vou desenhar ao redor da sola. Uau! É terrível! Deve ter algo que eu possa usar. Pelo menos isso tem uma borda reta. Oh! Oh! O que você tá fazendo? Shhh! Tô tentando me concentrar. Por que me preocupo com isso? Preciso consertar isso. Ahem! Meg! Essa não é a melhor ideia. Oh! Veja! Posso usar esse bloco de construção. Espere aí. Vou alinhar as peças. Então posso juntar. Isso é divertido. Em seguida faço marcações. Uso essa régua como guia. Agora preciso numerar. A Meg vai ficar muito surpresa. Pronto! Isso deve ser suficiente. É melhor eu mostrar pra ela. Tenho algo pra você. Aqui está. Hã? O que é isso? Ah! Entendi! É perfeito! Eu sabia que funcionaria. Espere até eu contar para os outros professores. Eles nunca vão acreditar. Agora prestem atenção ao uso das cores. Oh! Dormindo? Na aula de artes? Não no meu turno. Ah! Estou acordada. Você deveria estar criando arte. Ah! Não tenho nenhum lápis. Acho que a aula de arte acabou. Ah! Já sei. Você pode usar o meu. Agora comece a desenhar. Estou esperando uma obra-prima. Estou esperando. Não esperava por isso. Mas tenho uma ideia. Ups! Os lápis estão caindo da mesa. Como isso aconteceu? Agora vou voltar a dormir. Ah não! Ela não fez isso. Já chega! Levante, Maggie! Uou! O quê? Como? Você está se metendo com a professora errada. Eu sinto muito! Era uma brincadeira! Já estou me arrependendo! Isso deve ser suficiente. Parei mesmo. Vou precisar de alguns canudos. Vou cortar pela metade. E alinhá-los sobre a mesa. Em seguida, coloco fita adesiva. Depois passo os lápis por eles. Eles não vão a lugar algum agora. Estou muito feliz com isso. Ah! Esqueci da Maggie! Aí está! Ah! O que aconteceu? Ah! O que é essa coisa? Como você fez isso? Tenho algo para te mostrar. Não creio! E aí? Muito legal, não é? Uou! Um alienígena! Sabemos que a escola pode ser entediante. É por isso que criamos esses divertidos truques para alegrar o dia. Qual é a sua melhor dica para a escola? Conte pra gente nos comentários abaixo. Ai, que coisa chata. Odeio estudar isso. Nem estou entendendo essas equações. Ah! Eu desisto! Estou péssima em matemática. Ah! Que diabos é isso? É um bichinho de pelúcia para você. Quer brincar comigo? Sinto muito. Não posso. Tenho que estudar isso tudo e ainda fazer minha lição de casa. Ah! Eu queria dormir. Estou tão cansada. Ups! Ah! Consulei. Preciso resolver isso logo. Ah! Ah! O que está acontecendo? Onde eu estou? Essa é a pior prova que eu já vi na vida. Eu não sei. Quando eu estudava, vou reprovar na prova. Ah! Bom dia. Gostou do meu balão? Ah! Quer brincar comigo? Viu só? Eu coloquei uma fita no meu balão para ele voar. Ei, talvez eu possa fazer alguma coisa com isto. Tenho este balão e agora preciso de uma canetinha. Vou escrever a equação aqui. Agora preciso esvaziar o balão. Legal. Virou uma miniatura. Agora é só colocar um pedaço de fita adesiva em cima. Vou segurar o balão com cuidado. E aí eu posso tirar a fita. Por fim, posso pôr esse pedaço de fita em cima da minha unha. Colbe direitinho. Tudo certo. Vamos tentar passar nessa prova com minha cola microscópica. Ninguém jamais vai perceber. Eu sou tão inteligente. Deixa eu ver se ela está colando. Tem alguma folha de cola aqui? Muito bem. Uma olhada mais de perto. Vou precisar usar minha lanterna. Ei, olhe para mim e abra bem a boca. Muito bem. Tudo certo. Parabéns por não estar colando. Ufa! Essa foi por pouco. Mas é só o melhor. Preciso de algo realmente impressionante. E eu sei exatamente o que. Tons complementares para a vitória. Ainda falta algo. Mas o que? Oh! Essa bola está tão suja. Uou! Essa coisa está explodindo a minha mente. Mamãe! Ai, agora não. Ok. Você ainda tem muita tinta sobrando. O que deixa espaço para eu brincar. Valeu! Ah, só não sei o que fazer. Ok, vou tentar um pouco. Ei! Onde foi parar minha paleta de tintas? David? Foi você? Com licença. Com licença. Olha! Eu fiz isso. Eu chamo de água da lagoa. Aham. Oh! Já sei. Você quer pintar com o rosto? Experimente, David. Uou! De novo! Divertido, não? Você pode fazer isso de novo. Sim? E se eu usar meu dedo também. Lá vai! Pontos azuis chegando, pessoal. Mas agora minha cor favorita. Uhul! É isso! Olha, mamãe! Bem, não é incrível? Mas vamos tentar mais um truque. A simetria pode ser muito linda. E para provar que isso é verdade, você pode criar tudo sozinho. É uma linda borboleta! Essa linha vai fazê-la ganhar vida. Também fazemos o contorno das asas. No outro lado. Feito! Apenas admire quanta beleza pura. E isso é só o começo, filho. Tô tão nervosa com esse teste. Mesmo? Eu acho que vai ser facinho. Eu nem sei por onde começar. Certo. Ela não tá olhando. Agora é minha chance. Calculadora? Você vai me salvar. Ela está usando uma calculadora? Madison, eu estou vendo. Desculpa. Vou aguardar. Como é que vou resolver isso? Talvez seja algo assim? Não, isso não tá nem um pouco certo. O que será que a Kate respondeu? Não pode ser! Ela já terminou! O que é aquilo no papel dela? Rabiscos? Kate, o que são essas borboletas? Olha, vou te mostrar. Aqui estão as frações. Agora vou desenhar formas ovais nas diagonais de ambos os lados e as transformar em uma borboleta. Aí eu multiplico os cantos. E coloco a resposta próxima às antenas. Tenho que fazer nas duas diagonais. A próxima etapa é multiplicar a linha inferior. E então subtrair os números das antenas. Esse é o numerador. E você já tem o denominador. Aí está! Uou! É útil e bonito! Terminei! Vamos entregar nossos testes. A preparação para o projeto de arte faz parte do processo. Então uma bagunça aqui. Enfim, já é hora de transformar essa ideia em arte. A primeira pincelada é sempre a melhor. Um pouco de azul aqui. Tudo está se encaixando. Será? Está terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel. Oh, suave! Está pior que o primeiro! Vamos, pouco! Você está de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Ah! Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais. E no meu caso, pétalas! Depois de fazer a volta toda, adicione um pouco de verde para as folhas e o ramo. Viu como tudo está se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho. Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer. E dessa vez, vou usar uma abordagem totalmente nova. Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada. Posso usar umas gotas de tinta como essas para criar muitas novas texturas divertidas. Com um balão! Quão incrível foi isso! Agora use o balão como um carimbo! E você terá essas flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David! Como você fez isso? Ingrediente secreto! Essa aula é a pior! Tão chata! Queria que fosse a hora de ir pra casa! Tudo bem! Quem pode resolver esse problema? Eu! Me escolha! Eu, eu, eu! Você é tão sortuda! Você consegue! Como vou fazer isso de cabeça? Ei! Me ajude com isso! Tudo bem! Vou ter que mirar perfeitamente! Tenho que acertar! Os lápis! Mirem nos lápis! Oh! Como isso aconteceu? Alguém de vocês é responsável por isso? É melhor eu pegar! Sim! Funcionou! Tudo bem! Aqui vou eu! Rápido! Trocando de lugares! A profenda está distraída! Certo! Preciso mudar a minha aparência! Não posso esquecer de tirar os elásticos do meu cabelo! Aparece ok! Agora é preciso combinar a atitude! Certo! Esse é o último lápis! Quando você quiser resolver essa equação! Certo! Tudo bem! O primeiro número é 2! Então vou desenhar duas linhas! O segundo número é 1! Então adiciono uma linha! Depois, na outra direção, três linhas para o 3! E então duas linhas para o último 2! E agora falta desenhar os arcos! Bem assim! E em seguida, os pontos! Um ponto em cada cruzamento das linhas! Parece que essa parte tem 6 pontos! A seção do meio tem 7 pontos! E a última tem 2 pontos! Pronto! Agora é só combinar os algarismos! 672 é a resposta! Pronto! Foi fácil, fácil! Hum! Vamos ver! Espere! Você resolveu? Ótimo trabalho! Bravo! Sabemos que a escola pode ser difícil! Quer dizer, estudar tanto e ainda aqueles trabalhos chatos! Não tem tempo para diversão! Mas é aí que nós entramos! Estamos aqui para espalhar um pouco de magia no dia escolar! Não acredito que tirei um F! Não posso deixar a mãe ver isso! Mas eu sei o que fazer! Vou passar meu alisador de cabelo por cima! Ei, o F desaparece! É como mágica! Uh-oh! Lá vem a mamãe! Preciso ser rápida! Acho que mereço um a mais! O que está acontecendo aqui embaixo? Gina! Você já está em casa? Ei, mãe! Recebi o resultado da prova! Espere um pouco! Deixa eu ver isso! Não! É assim que termina! Estou muito orgulhosa de você, querida! Obviamente, herdou sua inteligência de mim! Com certeza, mamãe! E a malandragem do papai! Ufa! Consegui! Achei que ia me atrasar! Ah, ok! Cadê o meu caderno? Eu queria poder trocar de lugar! Ah, aqui está! Uh, o que é isso? Não! O lápis escorregou! Ótimo! E agora eu não posso usar minha borracha! Ei! E como está indo? Você tem uma borracha? Claro! Me dê um segundinho! Com certeza tem uma aqui! Onde está? Oh, que monte de tranqueira! Já estou me arrependendo de pedir! Espere um pouco! Eu sei que está aqui! Desculpe, não estou conseguindo encontrar! Ah, tudo bem! Espere! O que é isso? Do que você está falando? Ah, é aí que foi parar! Obrigada! Isso foi estranho! Eu realmente deveria dar uma geral na minha mochila! Pare! Não aguento mais ver isso! Acho que posso te ajudar! Tenho algo que vai ser muito útil! Vou pegar uma folha de cartolina e dobrar em três partes! Vou dobrar um lado! Vou passar cola na borda! Em seguida, pressiono o outro lado para baixo! Vou me certificar de que esteja firme! Preciso de um pouco de cola na parte superior! Agora vou dobrar ao meio! É como um envelope! Posso apoiar isso de lado! Posso fazer mais e usar cartolina de diferentes cores! É como um arco-íris! Vou usar um pedaço de EVA ao redor! E depois colocarei velcro! Em seguida, usarei EVA para fazer o rosto de um unicórnio! É tipo uma carteira! E ficou bonita! Aqui está! Isso é pra você! Uau! Você que fez! É incrível! Uau! Veja só! Tem espaço pra todas as minhas coisas! Mal posso esperar pra começar a usar! Era exatamente o que eu precisava! É perfeito! Acho que isso é tudo! Eu tô com fome! Preciso de um lanche! Acho que tenho algo na minha mochila! Pelo menos achei que tivesse! Ah, não se preocupe! Eu tenho algo pra você! É a minha maneira de agradecer! O quê? Como isso entrou aí? Ei, não tô reclamando! Adoro esse biscoito! Ah! Não tá saindo! Ah, não! Ah, não! Fique longe de mim! Você pode correr, mas não tem como escapar! Não podemos conversar sobre isso! Só quero ver as suas notas! Ela nunca desiste! Ei, Gina! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu sinto muito! Foi um acidente! Rápido! Deixa eu te ajudar! Hum... Não consigo encontrar a tampa! Espere! Acho que sei o que fazer! Isso pode funcionar! Podemos usar esse boneco! Bem, a cabeça do boneco! Vou removê-la do corpo! Em seguida, pressiono ela contra o frasco de cola! E torço pra ter certeza de que está firme! Ei, gostei disso! Agora me dê as notas! Você precisa ser rápida! Uau! Vou apertar o frasco e a cola deve sair! Parece ranho! É um pouco nojento, mas engraçado! Funcionou perfeitamente! Vou colar na prova! Ninguém jamais vai saber! Uhul! Minha vez! Fique de olho na prof! Uau! Isso é fantástico! Ótimo trabalho, Wendy! Adeus, F! Olá a mais! E bem a tempo! Finalmente alcancei vocês! Estou esperando o resultado das suas provas! Me mostrem! Ah, aqui está! Não demonstre medo! Hum, que surpresa! Muito bem, Gina! E quanto a você, Wendy? Ah, tudo bem! Minha nota! Tcharam! Outro a mais! Uau! Eu tinha certeza de que vocês iriam mal! Excelente trabalho, meninas! Esperem um segundo! O que é isso? Eu nunca vou entender vocês, crianças! Eu vou ficar com isso! Disfarça! Ufa! Qual a sua dica favorita para a volta às aulas? Conte pra gente nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos! E não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para ver mais vídeos divertidos como este! E aí está! Muito bem, turma! Esse pó novo não é simplesmente maravilhoso! Duro o dia todo! Bem, vamos tirar uma selfie juntas! Elas têm que estar prestando atenção em mim! Esse! Cheryl! Já chega! Quero vocês duas separadas agora! Não! Não quero ficar longe de você! Eu vou sentir tanta sua falta, Cheryl! Tão perto e ao mesmo tempo tão longe! Muito bem! Aqui é lugar de estudar! O quê? O que foi? Podemos usar nossos telefones para conversar! Ah, ok! Ótima ideia! Deixa eu pegar o meu! Parada aí! Você acha que eu nasci ontem sem celular? Você também! Vou guardá-los até o fim da aula! Podem pegar comigo quando se não tocar! Agora voltem a estudar! Estou de olho em vocês! Ok! Eu vou tentar outra coisa! É só amassar e jogar! Cheryl! É pra você! Oh, não! Caiu longe demais! Será que ela viu alguma coisa? Ela está distraída com o livro! Ufa! Tivemos sorte! Ok! Preciso experimentar algo novo agora! Tem este copo de plástico! Vou virar de cabeça pra baixo e depois cortar o fundo! Aí preciso de um balão! Corta a ponta dele assim! Agora é só abrir e encaixar no fundo do copo! Excelente! Hora de testar meu canhão de bilhetinhos! Vou colocar o bilhete aqui dentro! Puxar o balão e deixar voar! Nossa! É um recado pra mim? Vou dar uma olhada! Como você está? Oh! Ela mandou uma mensagem só pra mim! Sim! Deu certinho! Hum! Acho que isso é um recado dela pra mim! O que será que diz aqui? Nos vemos na diretoria? Também sei como fazer um canhão de recados! Hoje temos uma nova aluna se juntando a nós! Diga um olá para a Madison! Ei! Vamos encontrar uma mesa pra você! Por favor! Não se sente aqui! Onde podemos colocar você? Oh! Sente-se ao lado da Emma! Uau! Obrigada! É excelente! É bem que eu precisava! Oi vizinha! Eu sou a Madison! Somos colegas de classe agora! Uau! Você é intensa! Solta a minha mão! Quanta emoção! Eu adoro fazer novos amigos! Quero saber tudo sobre você! Qual a sua comida favorita? Onde cresceu? Ainda bem que a aula terminou! Você tem algum animal de estimação? Eu tenho um gato! O nome dele é Missions! Eu tenho isso pra você, Emma! Ah, Léo! Obrigada! Podemos sair mais tarde! Emma! Não tava te encontrando! Isso é pensamento positivo! Onde você está indo? Ela se foi! Ufa! Vou me esconder aqui por um tempo! Hum! Pra onde ela foi? Ela deve estar por aqui em algum lugar! Onde eu me esconderia? Aham! Aqui é bem tranquilo! Espera! Ei, amiga! Por que você está aqui atrás? Não tem escapatória! Não consigo me livrar dela! Ela está em toda parte! Espere um minuto! Acho que sei o que fazer! Eu só preciso desses fones de ouvido! Vou puxar o fio pra dentro da manga! Em seguida, coloco os fones nos meus ouvidos! Cubro com meus cabelos e mãos! Posso ouvir música e a Madison não vai nem desconfiar! Olá, Emma! Onde você vai almoçar? Ah, isso é perfeito! Muito bem! Peguei todos os meus telefones! Espere um segundo! Não, não, não! Ela está confiscando todos os celulares! Ela não vai me deixar entrar sem pegá-los! Ok! Vou ter que escondê-los! Dentro dos meus bolsos! E... Bem! Em toda parte! Ok! Muito bom! Acho que estou pronto pra entrar! Ah, espere! É melhor eu entregar um pra ela não suspeitar de nada! Aqui está, professora! O meu celular! Não vou precisar dele! Ufa! Ok! Consegui! Ela nem desconfiou! Muito bem, turma! Hoje é dia de prova! Vocês têm um tempo limitado para terminá-la! Ok! É hora de tirar meu primeiro celular! Esqueci totalmente de carregar a bateria! Vou checar o que está no meu boné! Esse vai me salvar! Oh! Hum? Que barulho foi esse? Hum! Acho que não foi nada! Ufa! Essa foi por pouco! Ok! Agora tenho que pegar meu celular sem ela anotar! Não! A tela está em pedaços! Ok! Só preciso pegar outro celular! O que está dentro do capuz? Finalmente! Hora de arrasar na prova! O que está acontecendo ali? Está na cara que ele tem um celular e está tentando esconder! Terei que dar uma lição nele! Hã? O que aconteceu com as luzes? Ei! Pssst! A tela do seu celular está brilhando! Não pode ser! Você está zoando com a minha cara! Pois é! Eu vi que você tem um celular! Você se acha espertinho, hein? Muito bem! Acho que peguei todos os seus celulares agora! Não acredito que você conseguiu entrar com tantos! Não! O que vou fazer agora? Peraí! O que ela tem ali? Como ela conseguiu grudar o celular ali? Que inveja! Ei! Estou impressionado! Com isso? Foi fácil! Só usei fita adesiva! Fita? Você é genial! Não! A aula já acabou! Eu vou ser discreto! Na ponta dos pés! Ufa! A barra está limpa? Acho que sim! A Eva é tão linda! E legal! Hora de colocar isso aqui! Pois tenho que ser corajoso! Ela vai adorar esse bolinho que comprei especialmente pra ela! Ah não! Ela chegou! Ela está bem ali! Tenho que dar o fora rápido! Vou me esconder aqui atrás! Ok! Ela está ao lado do armário! E está olhando o celular! Não! Isso não pode estar acontecendo! É o Jake! Oi, Eva! Trouxe isso pra você! Pra mim? Uau! Parece uma delícia! Vou provar este de morango! Que gostoso! Quer um? Não! Não é justo! Ele sempre me derrota! Ok! Agora é minha hora! Acho que ela vai adorar essas tulipas! Oi, Eva! Hã? O que foi? Oi! Posso ajudar? Não! Desculpe! Deixa pra lá! Bem! Ok, então! Hum! Essas rosas estão tão cheirosas! A Eva precisa de um caderno! Agora é minha chance! Aqui está a Eva! Pegue meu caderno! Vai em frente! Pegue o meu! Você adora roxo! Oh! Ela vai escolher o Jake de novo! Veja! Tenho três pra você! Uau! O seu caderno é tão divertido! O quê? Fala sério! Peguei um monte de miçangas e lantejolas e outras pecinhas divertidas! E com todas as cores possíveis! Aí tirei a tampa dessa latinha de batatas! Coloquei uma linha de cola quente na borda da tampa! Depois pressionei no caderno! Lá vamos nós! Prontinho! Um caderno divertido e brilhante! Não acredito que você fez isso sozinho! Também trouxe essas tulipas pra você! Hora de trabalhar! O quê? Que absurdo! Ela tem uma maleta de unicórnio! Bem, vamos ver quem é melhor! Isso mesmo! Tenho uma paleta completa com todas as cores! Aposto que ela está com inveja agora! Minhas cores são tão boas quanto! Posso retocar meus olhos sempre que quiser! Também tenho giz de cera com o formato das garras do Wolverine! Você acha isso legal? Então veja só o meu batom! Você acha que isso é suficiente? Tenho tubos de tinta! Não suporto ele! E claro, meus pincéis! Ah, não gostei! Por que eu tenho isso? Isso mesmo! Um kit completo com pincéis de maquiagem! Beleza! Ela ganhou com os pincéis, eu acho! Esperei! Ainda não acabei! Pois tive uma ideia genial! Vou começar com uma folha de feltro! E preciso de uma régua e de um giz! Vou fazer uma linha pontilhada com um centímetro entre cada ponto! Isso! A linha é dupla! E eu fiz uma segunda ao lado! E é ali que eu faço meus cortes também! Agora está tudo pronto pra colocar meus lápis e pincéis! Eles podem deslizar dentro dos cortes que fiz! Agora é só enrolar tudo! Muito bem! Agora que fiz o rolo, posso colocar um pouco de cola quente bem aqui! Em seguida vou colocar este laço aqui, com uma fita elástica! E pronto! Ficou perfeito! Ahem! Dá só uma olhada nisso! Que diabos é isso? Como ele se atreve? Uhum! O que está acontecendo aqui? Ah! Uma competição! Hora de declarar um vencedor! Isso aqui! Ai meu Deus! Isso! É tudo que eu sempre quis! Não consigo acreditar! Pronta para o próximo desafio? Um cacto? Você vai perder! Duvido! Você que vai! Já! Isso deve ser fácil! Tenho que manter minha energia alta! Não fique estressada! Você é uma artista com a caneta! Quase terminei! Feito! Finalmente! Ufa! Localize a diferença! É difícil, né? O que é isso? Observe e aprenda! Vou arrastar a esponja pelo papel! Agora com uma esponja menor, faço os braços! E então as flores! Preciso adicionar alguns detalhes! Eu posso até enquadrar nesse desenho! O que você acha? Bem, ambos são verdes! Não desistam do seu trabalho! Isso nem vai ser um concurso! Uau! Um cacto pinhata! Será que tem doces aí dentro? Só uma maneira de descobrir! Vou colocar essa venda! Certo! Hora de eliminar um pouco de tensão! É glorioso! Veja! Hã? Você disse alguma coisa? Pra onde ela foi? Olá! Azar dela! O que aconteceu? Ei! De onde veio esse doce? Uau! Que chatice! Tô entediada! Minha nossa! Ele tá vindo! Não acredito! Aham! Você tá atrasado de novo! Bem, pode se sentar! Ele vai se sentar perto de mim! Tomara que eu esteja ok! O que é isso? Um chapéu de chefe? E aí, gata? Oh! Tudo bem! Aceita sorvete? Eu não como essas porcarias! Uau! Ele é incrível! Quê? Derramei tudo na minha blusa! Que desastrada! Se ele vira mancha, o casamento será cancelado! Ele vai fugir de mim, com certeza! E ele é um atleta, então vai correr super rápido! A mancha vai estragar tudo! Não vou conseguir alcançá-lo! Meu sonho estará acabado! Não! Minha nossa! Não posso deixar isso acontecer comigo! Tem que haver alguma coisa aqui que possa ajudar! Hum! Minha caneta 3D? É! Acho que pode funcionar! Ok! Vou começar desenhando um triângulo! E depois vou fazer movimentos de zigue-zague para preenchê-lo! Desde a base até a ponta! E agora vou fazer algumas linhas diagonais! E do outro lado, fazendo linhas cruzadas! Ficou bom! Vou usar o rosa! E preencher o círculo que desenhei! Pra frente e pra trás! Pra frente e pra trás! Essa cor é linda! Lá vamos nós! Ok! Agora vou fazer ondinhas aqui na base! E precisarei trocar de cor de novo! Assim posso acrescentar essa linha no sorvete! E vamos preencher de novo! Tá começando a tomar forma! Parece chocolate! Ótimo! Deu até vontade de comer! Vamos acrescentar alguns granulados! Só mais alguns e pronto! Uau! Ficou ótimo! Agora vou colocar sobre a mancha na minha blusa! Será que ele vai gostar? Uh! Vejam só! Sempre achei essa menina uma gata! Tudo bem! Que sorvetinho legal que você tem aí, hein? Você é tão linda! Seu cabelo é como ouro! O quê? O que você está fazendo? Você precisa estudar mais! Essa foi a pior prova que já vi! Qual é o problema dela? Ela escabelou a minha boneca! Espere um pouco! Eu tirei um F? Minha mãe vai ficar muito brava! Hum! Será que... Tive uma ideia! Sim, isso pode funcionar! Vou aplicar cola nos pés da minha boneca! Em seguida, pressiono sobre o F! Agora, retiro com cuidado! Vamos mudar essa nota! Ah, ninguém jamais vai saber! E tudo isso graças a você! Muah! Ok! Prestem atenção na aula! Só vou fazer isso uma vez! E é muito complicado! Entenderam? Ela está falando sério? Não olhe pra mim! Ok! Hoje vamos aprender sobre geometria! O quê? Eu não entendi nada disso! Bem, você viu o Brian antes? Ei! O que está acontecendo? Hum! Estamos em uma conversa aqui! Tem gente que não tem modos! Acho que é melhor desenhar o tal triângulo! Não pode ser tão difícil assim! Aff! Parece que é difícil sim! Desta vez vou usar uma régua! Opa! Está brincando comigo? Desculpe! Não faça isso de novo! Caramba! Ela não está pra brincadeira! Vamos tentar outra vez! Assim! Assim é melhor! O quê? Como isso é possível? Não tenho ideia de como fiz isso! Desta vez eu sei o que fazer! Estou com um bom pressentimento! Isso não está certo! Annie! Pare de brincar! Vamos fingir que você não viu isso! Da próxima vez vai dar certo! Eu prometo! Como será que a Luna está se saindo? Hum! Aqui vai! Uma linha aqui! Outra ali! Ok! Parece bom! Sim! Estou feliz com isso! Uau! Meus olhos! Ah! Tive uma ideia! Deve haver algo aqui que eu posso usar! Ah! Isso pode ser útil! Vamos nessa! Colocarei fita adesiva nos dois lados do plástico! Bem assim! Aí retiro a proteção! Agora vou dobrar! Vou pressionar para ter certeza de que fique firme! Fica como um bolso comprido! Vou colocar purpurina nele! Todos precisamos de um pouco de brilho na vida! Fiz marcações em um pedaço de cartão! E vou fixar aqui no plástico! Uau! Tô adorando! É a melhor régua que já tive! Agora posso desenhar esse triângulo! Não me decepcione, gatinha! Uau! Isso é muito legal! Eba! Funcionou direitinho! Estou com muita inveja! Não é o caso! Fiz uma pra você! É mesmo? Você é a melhor! É! Eu sei! Vamos! Temos que colocar nossos nomes ali! Espera! Quero escrever o meu primeiro! Sai da frente! Não! Eu que cheguei primeiro! É minha vez! Então vai! Ninguém vai votar em você mesmo! Né, né! Chamadas para a rainha do baile! Vamos! Vamos você escrever! Ok! Tá bom! Vamos! E se uma de nós foi colada a rainha do baile? Ok! Vou pegar minha caneta! Aqui! Vou escrever meu nome! Como assim? Droga! Não tá funcionando! Hum! Hum! Oh! Espera! Tive uma ideia! Tem uma banana na minha bolsa! Espera! Não é isso que eu queria! Vou tentar de novo! Aqui! Dessa vez vou acertar! Isso! Espera! Não é isso que eu estava procurando! Uau! Sem ofensas! Mas isso tá demorando demais! Pois é! Eu vi esse episódio até à noite também! O que foi isso? Muito bem! Já chega! Vou jogar tudo no chão! Espera aí! Mais uma caixa de suco? Bem! Na verdade! Acho que tem uma ótima ideia! Primeiro pego essa caixa de suco vazia e corto o topo dela! Agora retiro esse topo e pego uma tesoura para cortar um dos cantos da caixa! Corto até chegar ao fundo da caixa! Depois faço o mesmo nos outros cantos! Para abrir a caixa assim! Não quero que pareça uma caixa de suco! Então cubro com este papel rosa! Hora de virar e usar o bastão de cola de novo! Preciso passar bastante cola deste lado! Porque quero colar esse pedaço de papel laranja na caixa também! Agora é hora de usar cola quente! Porque a de bastão não vai segurar! Ponho mais uma caixa menor aqui! Só que giro assim! Hora de aplicar mais cola quente! Só que nas extremidades! Não precisa ser muito! Só vou grudar este pedacinho de elástico! E nessa aba aqui prendo uma faixa magnética! Tcharam! Fiz um porta-trecos! O elástico serve para guardar canetinha e lápis! E posso colocar alguns post-its aqui! Os ímãs também podem guardar clipes para papel! Depois quando estiver tudo preenchido é só dobrar! A caixa de dentro precisa ser dobrada primeiro! E depois vem a de fora! Agora posso tampar com o topo que cortei no início! Ei! Veja o que eu fiz para você! Hum! O que é isso? Posso abrir? Ok! Nossa! Que legal! Viu só? Agora ficou fácil encontrar alguma coisa para escrever! Vou aproveitar e escrever meu nome aqui! Pronto! Olha só! Ela ficou famosa! Nossa! Esse é o estúdio mais legal que já vi na vida! E eu estava tipo... Pá! Pá! E daí eu acordei! Ei! Nada de conversa na aula! Desculpa, prof! Esse é o último aviso! Annie! Vamos usar nossos telefones! Boa ideia! Quer dizer, não estamos conversando! A prof nunca disse nada sobre telefones! Isso é tão divertido! Espere! Tem alguém aprontando! Sem telefones! Eu vou ficar com isso! Oh! Não é justo! O que devemos fazer agora? Essa aula é tão chata! Espere! Acho que tive uma ideia! Só preciso desses post-its! Vou cortá-los em um pequeno quadrado! Agora adiciono adesivos com formato de balão de fala! Em seguida, coloco na capa do meu telefone! Parece um aplicativo! Cortei um caderno no mesmo formato do telefone! Vou colocar ele na capinha! E acrescentar algumas mensagens! Parece um telefone! Psst! Naomi! Pegue esse! Uau! É tão legal! É melhor eu responder! Podemos terminar a nossa conversa! Quem precisa de um telefone? Meninas! O que vocês estão fazendo? Estou só fazendo anotações! Bom, assim é que eu gosto de ver! Então, abra o livro no capítulo 10! Eu tenho que tirar uma foto disso! Annie! Veja isso! É tão embaraçoso! Devemos postar isso! Certo, turma! Prestem atenção! Isso vai cair na prova! Sim! Essa é a atitude, Madison! Hã? Ele falou algo? Tô muito concentrada no jogo! Uau! A Madison é tão boa! Sim! Sempre me elogiam! Agora, você vai perder! Não dá pra vencer ela! Mas vou tentar! Então, alguém pode responder essa pergunta! Turma! Excelente aula, prof! Obrigado! Eu acho! Isso foi inesperado! Uhul! Eu amo esse jogo! Vamos! Não posso deixar ela vencer! Algo não está certo aqui! Felizmente, eu vim preparado! Parece comigo, não? Bom, ele segue ocupado! Continue jogando! Exatamente como eu imaginava! Esperem! Sim! Ganhei! Não! Eu estava tão perto! Uou! Isso vai deixar uma marca! Uou! Oh! É aqui que saltou o botão! Preciso consertar isso! E fechar o jogo! Mas como? Hum... Isso é complicado! Não, isso não vai funcionar! Uh! Isso parece bom! E me deu uma ótima ideia! Vou usar massa de modelar pra fazer um pequeno hambúrguer na tecla! Precisa ter um pouco de queijo! Agora é só cobrir com o pão! Vou colocar de volta no teclado! Perfeito! Sim! Funciona! Rápido disfarça! Oh! O que aconteceu? Espere! O jogo! Estava bem ali! Jogo? Você está bem? Estamos apenas fazendo nossa tarefa! Eu devo ter batido a cabeça! Me desculpe, meninas! Continuem! Ele caiu como um patinho! Vamos jogar! Tudo bem! Resolva essa equação! Estou marcando o tempo! Eu vou ganhar com certeza! Veremos! Três e já! Veja como ela trabalha duro! Espere! Ela não está correndo? Bem, tanto faz! Acho que vou ganhar, então! O que ela está fazendo agora? Lixando as unhas? Absolutamente ridícula! Ela ainda está levando isso a sério? Café? Onde ela conseguiu isso? E uma barra de chocolate? Por que ela simplesmente não almoça ou algo assim? Tudo bem! Só tenho que continuar! Terminei! O quê? Sem chance! Como isso é possível? Mas eu ainda não resolvi a equação! Enquanto ela trabalha duro, eu prefiro fazer de maneira mais inteligente! Vou escrever os primeiros números em cima! E o segundo número ao lado! Certo! Três vezes sete são vinte e um! Então vou escrever esse número neste canto! Agora o próximo! Sete vezes um! Essa é fácil! Sete! Então finalmente! Quatro vezes sete! E isso dá vinte e oito, é claro! Nas últimas caixas! O primeiro número é dois! Então vou adicionar as próximas duas caixas! Isso me dá um! Em seguida as próximas caixas! Sete mais dois são nove! Então isso vai aqui! E o último número, oito, também cai! E essa é a resposta! Dois mil cento e noventa e oito! Resolvido! Tô tentando alcançar! Não tenho culpa se sou baixa demais pra resolver este problema! Eu preciso pegar minha bolsinha de lápis! Cara, odeio ser tão baixinha assim! Não consigo alcançar nada! Vocês podem me deixar lendo em paz? Ok! Lá está ela! Oi, esse! Oi! Como vai? Oh! Oh! Uau! Você é muito, muito alto! Tá tudo bem aí em cima? Bem! É que eu gosto tanto de você! Posso te dar um beijo? Pode descer mais um pouquinho? Ei, ei! Tô aqui embaixo! Muito bem! Preciso usar um megafone! Ei! Você precisa se abaixar mais pra me beijar! Talvez se eu tocar um oké lelê... Oh! Nada disso tá funcionando! Espere um pouco! Tem lápis coloridos aqui! Posso inventar uma coisa! Também vou precisar de um chinelo! Vou tirar as tiras dele! Agora um pouco de cola quente! Só uma gotinha! Grudo um lápis na cola e repito isso! Ok! Já preenchi a base! Então ponho um no meio em cima! E uso essa tira nova que fiz! Tcharam! Agora quero ver não alcançar alguma coisa com essas plataformas! Vamos calçar e ver se funciona! Isso! Agora tô mais perto do beijo que tanto sonhei! Espera! Isso só pode ser brincadeira! Não demorei tanto assim! Ei! Acorda! Deixa pra lá! Vou esquecer de tudo! Ah! Ok! Tô acordado! Certo! Beijo! Lá vou eu! Ok! Acho que ainda dá pra beijar você! Tocou o sinal! Preciso do apagador! Ah não! Me pegaram no flagra! Vou sair de mansinho! Espere aí, Madison! Já que você gosta de desenhar no quadro, pode resolver essa equação! Ah! Não tenho certeza! Kate, me ajuda! Não me pergunte! Eu não sei! Sério, meninas? Deixem comigo! Vou mostrar pra vocês! Basta usar os dedos! Basta usar os dedos! Os que você desenhou, quero dizer! Temos 6, 7, 8, 9 e 10 em cada dedo! Agora, onde está o 7? Onde está o 7? Bem aqui! E o 8 é este dedo! Agora preencha também todos os números menores! Temos 5 dedos no total! Então escrevemos os 5 aqui! E quantos dedos que sobraram? 3 nessa mão e 2 nessa! Multiplique-os e obteremos 6! E essa é a resposta! Uau! Eu não sabia que nossos dedos podiam fazer tanto! Bem, eu sou uma professora! Agora sente-se, por favor! Você usaria algum desses truques matemáticos? Conte aí nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! Nem de inscrever-se no nosso canal para mais vídeos incríveis como este! Certo, turma! Está na hora do exame! Espero que tenham estudado! Eu sei que vou ir mal! Ah, eu sei essa aqui! Isso é péssimo! Eu vou ter que chutar! É melhor que nada! Oh, está complicado! Acho que preciso de ajuda! E aí? Ah, não é o que parece! Eu vou ficar com isso! Não está correndo exatamente como eu esperava! Eu sei! Está na hora do plano B! Ah, não! A prof está vindo! Preciso esconder isso! Mas estou de olho! Como um falcão! Ah, é? E você perdeu isso! É melhor eu me apressar! Ah, não! Que desastre! Vamos tentar outra coisa! Socorro, socorro! Eu preciso das respostas! Ah, ótimo! Você está de brincadeira! Ela está colando de novo! Você entendeu? Excelente! Ok, a próxima é 45! Olá! Prazer ver você aqui! Me dê isso! Espere! Naomi! Você está encrencadíssima! Jared! O que aconteceu com a sua voz? Eu acho que não é o Jared! Vocês não podem me enganar! Conheço todos os truques! Ahem! Olá! Ela é tão má! O que eu vou fazer agora? Ah, já sei! Fiquei sem dedos! Ainda bem que lavei os pés! Certo, onde eu estava? O que ela está fazendo agora? Ahem! Naomi! Você se importa? Estou tentando trabalhar aqui! E eu acabei! Foi divertido! Aqui está, senhorita! Uou! Isso foi rápido! Ei! Annie! Pode me ajudar? Sem problemas! Veja isso! Você precisa multiplicar os números por dois! Bem assim! Em seguida, separe o decimal com uma vírgula! É tão fácil! Uau! Que incrível! Obrigada! Pena eu não saber disso antes! É isso! Posso entregar a minha prova! Isso vai ser bom! Oh! Não! Não pode ser! Você tirou um A! Eu sou um gênio! Não posso me atrasar da aula! Devo estar se esgotando! E eu estou tão perto! Veja todos esses obstáculos! Mas nada vai me deter! Vou chegar à minha mesa antes do sinal! Eu sou uma máquina de estudar corajosa e valente! Vamos nessa! Em frente! Cuidado! Uou! Ei! Não! Ei! Eu li esse livro! Eu vou conseguir! Nada pode me parar agora! Estou tão perto! Ah não! Não! Hora da aula! Hã? Sai! Eu não posso parar! Isso não é bom! O que eu faço? Ah! Ai! Isso dói! Oh! Não consigo encontrar os meus óculos! Onde eles estão? Por que está tudo embaçado? Quem falou isso? Ai! Precisamos dos nossos óculos! E isso pode ajudar! Vou começar aplicando cola em um palito de fósforo. Depois espero secar. Isso é perfeito! Agora posso acender o fósforo. Vou deixar queimar até amolecer a cola. Depois posso esfregar nas hastes dos meus óculos. Isso deve unir as partes firmemente. Estamos bonitas! E mais importante! Podemos enxergar! Espere! Que horas são? Estamos atrasadas! Sai da minha frente! Mexa-se! Ok! Este marcador é exatamente do que eu preciso. Aqui vou eu! Vou começar a escrever! O cabelo do Kevin é tão bonito! Ele é tão meigo também! E lindo! Eu poderia ficar olhando para ele o dia todo! Uou! Acho que estou sonhando acordada! Ah não! Não, não, não! Escrevi o nome dele em corações em todos os lugares! Tudo bem! Aqui está o apagador! Não está funcionando! Não vou apagar! Devo ter usado o marcador errado! Ah! O copo d'água vai ajudar! Vou encher a boca! Ok! Agora estou pronta! E agora é só começar a esfregar! Vamos! 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 Apague! Sem sucesso! Isso também não está funcionando! O que eu posso fazer? Vou ficar envergonhada para sempre quando as pessoas virem isso! O que está acontecendo aqui? Sim! Um momento, mas não sai! Não se preocupe! Eu tenho um truque que vai ajudar! Você só precisa deste marcador de quadro branco! Basta cobrir o marcador permanente com ele! Cada linha precisa ser coberta! Está vendo? E aqui vou eu com o apagador! Viu? Agora tudo está saindo com o apagador! Nem precisa esfregar! Tcharam! Não tem mais Kevin inscrito no quadro! Uhul! Assim está muito melhor! Ai meu Deus! Aí vem o Kevin! Ufa! Foi por pouco! Não se preocupe! Os meus lábios estão selados! Que horror! Eu estou péssima! Uhul! Refri! Isso vai resolver tudo! Uhul! Está gelado! Refri gelado é ainda melhor! Eu vou... Hã? Refrigerante? Que nojo! Que tal um chá? Eca! Não mesmo! É nojento! Tira isso de perto de mim! Eu temia que isso pudesse acontecer! Experimente! Não! Sem chance! O que eu vou fazer? Essa é minha boneca favorita! A Tim! Boing! 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 Espere um pouco! Isso me deu uma ideia! O que é isso? Trouxe chá e biscoitos! Mas preciso da sua boneca! Ela vai sofrer umas mudancinhas! Não tema! Eu sei o que estou fazendo! Vou colocá-la bem aqui! Agora preciso do chá! Uma colherada deve dar! Vou colocar o chá na boneca! Depois recolocarei seu corpo! Ela está indo nadar! Espero que ela aprenda a respiração! Vamos dar uma sacudida nela! Veja isso! Ela está fazendo chá! Uau! Isso é incrível! Por que você não experimenta? Passa pra cá! Não se esqueça dos biscoitos! Isso vai ser bom! Chá e biscoitos! Beba seu próprio chá! Esse é meu! Isso é difícil! Maldito jogo! Agora eu sou entediada! Espera aí! Eu sei o que fazer! Preciso de um novo visual! Vejamos! Ahá! Isso precisa ir embora! Isso deve ser fácil! Corte, corte! Uau! Está fabuloso! O que você está fazendo? Sou profissional! Posso cortar seu cabelo também! Opa! Abaixe a tesoura! É sério! Sua mãe vai ficar furiosa! Eu posso consertar isso! O que é isso? Me dá um segundo! Preciso ser rápido! Vou colar o cartão na escrivaninha! Em seguida farei cortes verticais! Farei isso em todo o papel! Não vou subir até o fim! Isso deve ser suficiente! Agora preciso dobrar isso! Quero unir os lados! Parece bom! Agora posso crampeá-lo! É disso que eu preciso! Eu nunca posso me divertir! Vejo que eu tenho! Muito bom, não é? Não se mexa! Uh! Chique! E agora? Você vai gostar dessa parte! Você pode cortá-lo! Uau! De verdade? Você viu isso? Quero fazer isso de novo! Isso é incrível! Eu poderia fazer isso o dia todo! E não é seu cabelo de verdade! Você esqueceu esse! Isso mesmo, querida! Obrigada, papai! Acho que cortei todos! Ótimo trabalho, querida! Estou muito elegante! Isso é tão divertido! Que dia! Estou feliz por estarmos em casa! Espere! Isso é ruim! Perdi meu ursinho! Oh, não! Eu já volto! Encontre o Teddy, papai! Bem, eu achei! Diga lá para o Teddy! O que aconteceu com ele? Posso consertar isso! Vamos secá-lo! Espero que isso funcione! Vamos lá! Papai! Posso superar! Pronto! Como novo! Ele está brincando comigo! Ele ainda está sujo! Veja! Isso é o pior! Ahá! Já sei! O que acha disso? Você conseguiu! O Teddy voltou ao normal! Ups! Desculpa, Teddy! Vamos fingir que isso não aconteceu! Preciso impedir que isso aconteça novamente! Me dá, ursinho! E eu preciso disso também! Me dá um segundo! Sim! Isso vai funcionar! Fique à vontade, Teddy! Essa alça vai nos braços dele! Uou! Como eu fiz isso! Annie, dê uma olhada! Agora me dê o seu braço! O quê? Por quê? Teddy vai agarrá-la! Uau! Ele está me abraçando! Tenho que ir! É melhor eu pegar minha jaqueta! Até mais, papai! Ufa! Foi um trabalho árduo! Veja só, Teddy! Você está se segurando bem! Cursinho bonzinho! É tão gostoso! Que bom, querido! Brian, olhe pra sua mão! Está ficando pegajosa! Precisamos parar com isso! Por que estou com um donut? Ah, já sei! Ei! Colocarei o cone no donut! Ok! Pode pegar de volta! Isso deve resolver seu problema! É ótimo, mamãe! Hum, tão gostoso! Sem mãos grudentas! É delicioso! Eu quero mais! Donuts, existe algo que eles não possam fazer? É hora de se divertir! Vamos lá! Uh, me sinto tão vivo! Vamos dar um toque de cor! Precisa de um pouco de brilho! Que tal uma laranja? Isso é tudo! Agora posso dar descarga! Uou! Olha só! Eu não esperava por isso! Foi incrível! O que aconteceu aqui? Quanta espuma! O que você fez, Brian? Saiu daqui! Não fui eu! Estava assim quando cheguei aqui! Só uma solução pra isso! Digou lá o meu amiguinho! Uau! O robô! Me dá, me dá! Eu quero! Que sono! O que é isso? Não gosto de água! Eu não quero! São oito horas! Hora de beber água! Você conhece as regras! Beba! Você não pode me obrigar! Hum! Cereais deliciosos! Acosta a sua água! Ok! Calma! Hora de ir pra escola! Tchau, mamãe! Não se esqueça do seu almoço! E sua água! Eca! Que nojo! Qual é o problema dele? Espera! O que foi agora? Preciso fazer uma ligação! Olá! Sim, imediatamente! Uau! Isso foi rápido! O que é isso? Você vai adorar! Veja! É um ônibus! Vrum, vrum! Mas não é um ônibus comum! Também é uma garrafa de água! Muito legal, não é? Vou enchê-la! É importante manter-se hidratado! Isso deve ser suficiente! Vou pôr a tampa de volta! Já pode voltar para o ônibus! Está pronto! Ele está fazendo uma viagem! Pronto, Brian? Aqui vai! Uau! Isso é pra mim? Isso é fantástico! Obrigado, mamãe! Não tão rápido! Você não quer perdê-lo! Aqui está! Coloque no pescoço! Uau! Está ficando cada vez melhor! Hum! Represcante! Tenha um bom dia, querido! Tchau, mamãe! Eu sabia que isso funcionaria! Está quase pronto! Esse é o último dominó! Eu consegui! Uh-oh! Ah! Ah! Atchim! Não! Meus dominós! Você está bem, querido? Claro que não! Veja! Está tudo bem! Vamos recolhê-los! Você pode ajudar! Vou colocar aqui! É minha vez! Isso foi... Fácil! Uau! Muito obrigado! Divirta-se! Eu vou! Uhul! Não! Ele está brincando comigo, mãe! Estava tão perto! O que eu fiz? Foi um acidente! Foi sem querer! Hã? Talvez eu possa ajudar! Você precisa disso! Me dá! É uma emergência! É disso que precisamos! Preciso carregar os dominós! Eles entram aqui! Uau! Tão colorido! Isso é suficiente! Agora preciso do trem! Isso vai por cima! O trem está prestes a sair da estação! Piuí! Piuí! Uau! Olha isso! É como alinhar os dominós! Uau! Isso é real? Com certeza é, querido! Não acredito nisso! É tudo o que eu sempre quis! Uau! Eu amei! Estou tão feliz! Agora você pode brincar! Quanta responsabilidade! Ok! Aqui vai! Tome isso! Uau! É glorioso! Ótimo trabalho, querido! Eu quero fazer isso de novo! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Atchim! Oh, filha! Vamos tomar o seu remédio! Ele vai te ajudar a se sentir melhor! Abra bem a boca! Não! Eca! Ah, deve ter um jeito mais fácil! Hum, já sei! Posso tentar com essa chupeta! Pegue uma chupeta e encha a seringa com o medicamento! Coloque a seringa dentro da chupeta e encaixe a ponta dela no bico! Vamos tentar de novo! Oh, me dá! Ela nem desconfiou! Ah, que empolgante! Vou dar uma olhadinha! É mais mágico do que eu imaginava! Ui! Que maravilha! Queria tanto ter uma cama dessas! Os sapatos do papai! São tão grandes! Oh, minha nossa! Os sapatos da mamãe são lindos! Uou! Calma! Lá vou eu! É difícil andar com eles! Uou! É super divertido! Com o que mais posso brincar? O perfume da mamãe! Vou ter cheiro de gente grande! Preciso ficar bonita! Quantas cores! O que é isso? Que engraçado! Uuuu! Maravilhoso! E o cheirinho é uma delícia! Não! Me dá isso agora! Ainda não acabei! Não é brinquedo! Oh! Acho que posso resolver de outra forma! Tire o batom do tubo! Agora coloque gotas de chocolate rosa em uma colher! E derreta o chocolate aos poucos, colocando a colher sobre a chama de uma vela! Agora despeje o chocolate no tubo limpo! Encha o tubo com o chocolate e deixe secar! Pronto! Um batom bonito e gostoso! Uau! Com cheirinho de chocolate! Pode morder! Hum! Agora a maquiagem da mamãe está segura! Eba! Hora do café da manhã! Vou servir o seu suco, querida! Na minha xícara preferida! Hum! Chocolate! Hum! Cadê a colher? Hum! Eu volto logo! Agora somos só você e eu, chocolate! É todo meu! Delícia! Uh! Que gostoso! É grudento! Mas é bom! Voltei, filhota! Minha nossa! Que bagunça! Ah, isso! É... Está na cozinha toda! O que eu faço agora? Esse dosador de sabonete me deu uma ideia! Pegue um pote de chocolate e faça um furo no meio da tampa. Agora aplique um pouco de cola ao redor do furo. Em seguida, pegue uma válvula dosadora limpa e encaixe no furo. Empurre e espere a cola secar. Agora você tem um dosador de chocolate! Uh! Olha só isso! Vamos ver se funciona! Basta apertar que o chocolate vai sair. Na quantidade certa e sem fazer bagunça. Uau! Adorei! Hum! Obrigada, mãe! Ups! Tem chocolate no seu queixo! É muito injusto! O que foi, filha? Olha só! Oh! Ah! Uma boa leitura antes de dormir! E um docinho! Não acredito que já é a noite do baile de formatura! Oh! Adoro essa cor! Que cheirinho gostoso! Lindos, lindos! Mas tá faltando alguma coisa! Oh! A tiara! É exatamente o que eu queria! Agora vou colocar meu vestido! Oh! É maravilhoso! Vou ser a rainha do baile com certeza! Parece que estou num conto de fadas! Minha bolsa, por favor! É meu celular! O que tá acontecendo? Não! Que tragédia! Não acredito! Meu baile tá arruinado! É injusto demais! O que foi, filha? Olha! Oh! Não posso ir ao baile agora! Sim, você vai! Já sei como dar um jeito! Vai ficar perfeito! Mãe, o que seria de mim sem você? Vamos tentar! Pregue pedaços de fita dupla face no vestido, tire o plástico e grude marshmallows sobre as fitas. Faça isso em todas! Pra começar, ficou legal, mas temos muito trabalho pela frente! Cubra o vestido com os marshmallows e guarde alguns para você comer, pois esse trabalhão todo dá uma fome! Obrigada, mãe! Vamos tirar uma selfie! Sorria! Olha quantas curtidas! Uau! Fascinante! Cadê meu tesouro? O que foi isso? Ninguém vai me impedir de encontrá-lo! O que está acontecendo aqui hoje? Ah, você está com o meu tesouro? Querida, a mamãe está tentando ler! Mas eu gosto dessa brincadeira! O que é isso? Só falta um detalhe! Por que não pensei nisso antes? Deixa eu ver, mamãe! Quase pronto! Uh! Uau! Hã? Espero que a mantenha ocupada! Uau! É o mapa do tesouro! Que legal! Preciso me apressar! Quanta imaginação! Encontrei a primeira pista! Cadê ele? Ahá! Te peguei! E agora? Eu vou precisar disso! Uau! Ouro! Tô rica! O que tá vendo? Peguei tudo! Ufa! Foi difícil! Uau! Você é a melhor pirata de todas! Mas cadê meu tesouro? Hum... Deixa eu pensar! Oh! Já sei! Não! É meu papagaio! Oh! Ser um pirata cansa! Uau! O que é aquilo? Preciso descobrir! Nunca vi isso antes! Lá vou eu! É tão brilhante! Preciso levar isso lá pra baixo! O papai tinha brinquedos? Quem diria! Uau! Olha quantos carrinhos! Super legal! Rum! Rum! Muito divertido! Vou fazer uma corrida! Oi, filhota! Mas que bagunça é essa? É melhor arrumar tudo! Uou! Não! Ai, minhas costas! Malditos carros! Estão por toda parte! Você precisa tomar mais cuidado! Eu poderia ter quebrado uma perna! Desculpa, mãe! Bem, acho que estou exagerando! Hum, tive uma ideia! Hora de colocar as mãos na massa! Comece com uma caixa de papelão vazia! Também vamos precisar de rolinhos de papel higiênico! Aplique cola na borda do tubo! Precisamos de uma fina camada de cola! Assim que aplicar, coloque o tubo dentro da caixa! Encha a caixa de tubos! Ficou bonitinho! Ok, agora é só colocar os carrinhos dentro dos tubos! Vou guardar aí, mãe! Rum! Que divertido! É o último carrinho, mamãe! É como se cada um tivesse uma garagem! Dá pra ver todos! E os carrinhos não ficaram espalhados pelo chão! Obrigada, mãe! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Ah, que brinquedos chatos! Queria ter alguma coisa divertida pra fazer! Oh, ei! São pop-its? Escolha um! Hum, qual deles? Não, não quero brincar com isso! Tá difícil, hein? Deve haver alguma coisa! Já sei, que tal... Esse tubos pop! Oh, me dá! Eles esticam bem! Uau! Oh, quero mais! Uh, é bem comprido! Pra onde foi? Por que não experimenta esses? Canudinhos? Mas, olha como eu faço! Primeiro vou me livrar das pontas, depois das bases! É isso aí! Mini pop-tubes! Uau! Pode pegar! Tô me sentindo gigante! Olha como estica! Divertido, né? Aham, é mesmo! Pega outro! Vamos lá! Quase! Ei, campeã! Trouxe chocolate quente! Valeu, pai! Prefiro isso aqui! Oh, mas... Tá bom! Deixa pra lá! Isso! Consegui! Olha o que achei! Topa uma partida? Fala sério, pai! Tô ocupada! Ok, concentre-se! Que tal o seu jogo preferido? Pai, eu tô no meio de uma partida! Claro, desculpe, filhota! O que houve? Ok, não é um bicho de sete cabeças! Hum, a tecla W... Onde ela tá? Não! Por que isso foi acontecer? O que foi? Deixa seu velho dar uma olhada! Ah, entendi! O que você tá fazendo? Pai? É, minha vez de brilhar! Uau! Afaste-se! Vou resolver isso! Use uma caneta 3D pra corrigir as teclas apagadas! Deslize a caneta pra cima e pra baixo, cobrindo as teclas por inteiro! Quando a primeira camada estiver seca, use branco pra desenhar a letra! Que letra bonitinha! Novo em folha! Nada mal! Vamos lá! Nossa, isso me traz lembranças! Uau, pai! Você é bom nisso! Nossa, que fome! Nem me fale! Vamos pedir um lanche? Aham! Vazia! Nossa, essa entrega foi rápida! O que vamos fazer? Já sei! Olha! Hum, ok! Não deve ser tão difícil! Deu certo! Grana na mão! Exatamente o que precisávamos! Recebido! Já ia me esquecendo! Aqui está! Que legal! Uau! Olha isso! É maravilhoso! Que monte de bala de goma! Coloca tudo aqui! Hum, delícia! O que você está fazendo? Para! Uma por vez! Não seja grosso! Você é chata, hein? Mas tudo bem! Espera aí! Tive uma ideia melhor! Divida os ursinhos de goma em tigelas menores! Derreta-os e despeje os líquidos em uma taça! Deixe esfriar antes de despejar outra cor! Repita o processo até despejar todos os líquidos na taça! Uau! Gelatina de arco-íris! Eba! Vamos provar! Valeu! Eu começo! Hum! Maravilha! Por que eu não pensei nisso antes? Ah, não entrei em pânico, mas... O que foi? Quem pegou meu dinheiro? Quem foi? Eu posso explicar tudinho, mas quer provar nossa gelatina primeiro? Meu café da manhã está pronto! Ei, mãe! Oh, bom dia, meu bem! Vou preparar seu cereal preferido! Tudo o que menino precisa pra crescer bastante! Não posso esquecer o leite! Coma tudo! Cereal? Eca! Por que ainda insisto? O que mais ele pode comer? Oh! Uma tigela de frutas! Isso vai dar! Aqui está! Chocolate de manhã? Me dá isso! Coma as frutas! Frutas? Nem pensar! Queria o chocolate! E limpe já essa cara! Hum! Minhocas de goma! Como? Onde? Deixa pra lá! Me dá aqui! Tá! Isso vai pro lixo! Ai, eu tento ser uma boa mãe! Hum... O que é isso? Uh! Tive uma ideia! Encha uma forminha de picolé com purê de frutas! Use frutas diferentes, como maçãs e morangos! Assim que a forminha estiver cheia, enfie palitos de picolé! Leve ao congelador! Retire os picolés dos moldes e coloque-os em uma forma maior! Despeje leite sobre os picolés, cobrindo-os totalmente! Leve de novo ao congelador! Cubra o picolé com chocolate! Jogue granulado colorido em cima! Agora temos picolés saudáveis e nutritivos pro café da manhã! Já que você não gosta de cereal nem de frutas, que tal provar isso? É sério? Incrível! Melhor café da manhã de todos! Ficaram ótimos, mãe! É a minha! Tá maluca? A minha capinha é melhor! A minha! Não, a minha! Minha, 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 minha! Oi, gente! Preciso arranjar outro lugar! Ah, ok! Vou tirar minhas coisas! Vocês ainda estão discutindo? Olha só, é linda! Hum, não mesmo! A minha é melhor! Olha! Minha capinha é tão simples! Oh, aquela capinha de pop-it me deu uma ideia! Só preciso de um pouco de tinta e dessa capinha! Encha cada fileira de pop-it com tinta! Assim! Use cores diferentes pra cada fileira! Quando terminar, coloque seu celular na capinha! Espere a tinta secar e tire a capinha de pop-it! Uau, ficou ótimo! Olha só isso! Uau! Que cores lindas! Faça no meu celular, por favor! Não, no meu! Eu faço a sua lição de casa! Tá, vou fazer! Isso é muito legal! Nada de vídeos antes de dormir! Não é justo! Hehe! A mamãe nunca vai me encontrar aqui! Ai, é a mesma coisa todas as noites! Ah, mãe, é... Entregue! Eu pensei que isso funcionaria! O que ele tá fazendo agora? Alex! Já chega! Não podemos conversar sobre isso? Não! Entregue todos! E os outros? Mãe! Aqui! Todos eles! Sério? Tá bom! Eu preciso ter meu próprio espaço! A mamãe sempre estraga a minha diversão! Hã? O que você tá fazendo? Não posso esquecer deste! Quantos você tem? Eu gosto de tecnologia! Agora vá pra cama! Isso é o que ela pensa! Estou sempre um passo à frente! Uh! Eu tenho uma ideia! Vou colocar este aqui no encosto da cadeira! Uh-oh! A mamãe tá voltando! Disfarça! Disfarça! Ela não vai suspeitar de nada! O que está acontecendo aqui? Ai, que concentração! Desculpa ter interrompido! Hehe! Eu amo este canal! Sempre tem ótimas ideias! Hora de fazer xixi! Estava segurando! Ah! Assim está melhor! Ui! Isso é divertido! Eu gosto dos respingos! Opa! Errei a mira! Uou! Eu choquei no teto! Piu! Piu! Hehe! Sem as mãos! Eu não deveria ter tomado tanto refri! Hum! Vou ajudar a mamãe a regar as plantas! Beba aí, rapazinho! Uh! Bem no álbum! Isso é ótimo! Acabou! É melhor eu dar descarga! Não posso esquecer de lavar as mãos! Ah! Ninguém vai saber! Alex! O que você está fazendo? Lave suas mãos! Tudo limpo! Um bom menino! Oh, não! O que aconteceu aqui? Por favor! Me diga que isso é água! Alex! Foi você? Sim! Eu preciso abrir ao banheiro! Oh! Isso tudo é culpa minha! Hum! Talvez eu possa resolver isso! Uh! É hora de fazer algumas compras! Isso é o que eu preciso! Uau! Isso que chama de um bom serviço! Uau! O que é isso? É um banheiro só seu! Certo! Certo! Aqui vai! Eu vou te dar um minuto! Uau! Terminei, mãe! Bom menino! Você foi ótimo! Du-du-dá! Uh! Olá! Eu me sinto tão vivo! Ei, pessoal! Bem-vindo de volta ao nosso Super Show! Recebemos este vídeo de um de nossos fãs, Alex! Eu sou apenas um estudante normal! Mas quando está na hora da aula, eu tenho um problema! Não consigo encontrar nada! Miki, preciso da sua ajuda! Está ficando complicado! Minha nossa! Isso é trágico! Mas não se preocupe, Alex! Estamos prestes a abalar o seu mundo! É hora de brilhar! Vamos, pessoal! Toque, toque! Uau! Miki! Estou feliz em vê-la! Escuto isso o tempo todo! Ai! Você está me machucando! Não, não estou! Certo, pessoal! Vamos dar uma olhada nos problemas do Alex! Uau! Isso é um desastre! Tem lápis espalhado por toda a parte! Nunca vi nada igual! Como você pode trabalhar assim? É difícil! Quer dizer, tem coisas quebradas aqui! Ah, vou precisar limpar isso mais tarde! O quê? Estamos nessa agora! Uau! A mamãe vai ficar tão brava! Não precisamos dessas coisas sem graça! Pronto pra brilhar, Alex? Eu tenho a coisa certa! Coloque isso! Assista aí! Roda o VT! Prepare-se para decolar com este pequeno avião incrível! Seu material escolar será atualizado para a primeira classe! Bonito, conveniente e inteligente! Tem tudo o que você precisa! Este carinha vai fazer você empurrar alto com seu super design! Muito legal, hein? Vamos dar uma olhada! Nós equipamos você com a última tendência em tesouro escolar! E aqui temos uma régua dobrável! E no que mais eles pensaram? E essas calotas fofas seguram um apontador de lápis! A lâmina de alta precisão significa que não teremos mais lápis sem pontas! Uou! Estou ficando emocionado! E aqui temos uma borracha! Ela desliza sobre a página eliminando quaisquer erros! Confira essa ação eficiente! Uau! Eu não acredito! Mas ainda tem mais! Existe até um estiloso crampeador! Aqui está! Oh, Mickey! Eu nunca soube que você sentia isso por mim! É apenas para o show! Ok, levante! Hum... Precisamos fazer algo sobre o seu visual! Ah, já sei! Assim é melhor! Uou! Isso é incrível! Bonitão, hein, Alex? Ah, sim! Não sei o que teria feito sem você! Até a próxima, pessoal! Olá, Dolly! Digo lá o meu gãozinho! Uh, tenho uma ideia! Vai ser o nosso segredo! Sai daqui! Esse é o tipo de brinquedo que eu gosto! Piu! Tome isso! Ha! Que tiro! Uh, vamos disparar essa frambueza! Isso vai ser incrível! Uh, veja como ela vai! Uh, ataque de frutas! Uou! Ah, isso deve doer! Quem fez isso? Ah, não fui eu! Ah, você está encrencada! Ah, você é de me ter medo! É isso! Ah! Hum, isso é bom! Tem mais desses? Claro! É como se fosse uma festa na minha boca! Vou te mostrar como se faz! É uma chupeta especial com furos! Coloque a frambuesa dentro dela! Agora aperte! É tão fácil! E tão gostoso! Hum, eu troco esse refrigerante e batatas fritas por todas essas! Ah, não! Ah, você é malvada! Eu sei! Vamos fazer um piquenique! Nós? Uou! Esse é o melhor dia de todos! Eu até trouxe meu cachorrinho! O nome dele é Patches! Não tenha pressa, querida! Vem assim! Abaixa a alavanca! Ah, o pai está fazendo! Veja, papai! Oh, não! Eu preciso ir! Eu já volto! Eu quero fazer isso de novo, papai! Olha quantas cores! E isso é tão divertido! E são tantas formas diferentes! Eu poderia fazer isso o dia todo! Uh! De novo! Uau! É incrível! Papai, veja! Papai? Onde ele foi? Ah, eu não gosto disso! Eu sabia que essa casa era mal assombrada! O que foi isso? Quem está aí? Fique longe! Meu pai sabe Karatê! Espero! Tô com tanto medo! Ah! Ah! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Abra a porta! Tudo bem! Vou roubar! Ai! É assim que termina, hein? Ah! Eu não posso deixar isso acontecer! Uma porta trancada e minha querida filha! O que eu vou fazer? Só me dê um minuto! Preciso pensar em algo! Não posso deixar a porta trancada! Oh, já sei! Eu posso usar esse elástico! Eu não preciso mais disso! Vou enrolar o elástico na fechadura! E esticar até o outro lado da porta! A trava não prende! Oh! Eu sou um gênio! Muito bom, não é? Você ainda tá aí? Veja isso! Uh! O que é? Veja! A porta não tranca! Uau! Isso é muito inteligente, papai! Muito bom! Eu não vou demorar muito, querida! Tchau, papai! Tchau, Mickey! Estou brincando com a minha massinha, então estou feliz! Oh, o que foi isso? Eu não gosto disso! Estou saindo daqui! Papai, espere! Você não pode me pegar! Nanã! Dancing Dingle Dwarfs! Estouindo assim! Estou brincando! Estou brincando! I neste reino doesnaling! Prontinho, crianças! O prato favorito de vocês! Macarrão! Você está se sentindo bem, mãe? Delícia! E não podemos esquecer do molho! Parece delicioso, mamãe! Por que não? Uau! Ei, super bom! Estou feliz que vocês gostaram! E não tem pratos sujos pra lavar depois? Você é tão fofinho! Olá! Vamos ver como está se sentindo! Diga... Não! Vamos, abre a boca bem grandona! Sai pra lá! Eu não quero! Ok, você quer um troque de mágica? Uau! Peguei você! Funciona sempre! Você me enganou! Sim! Ok, eu preciso auscultar seu peito! Eu não gosto disso! Dá pra parar? Isso é divertido! Hum... Senhor Urso está ótimo! Esquece! Você precisa ser mais rápido! Ótimo! Não se mova! Está perfeito! O quê? Parece bom, não é? Me dá isso! Dez anos cursando medicina e é isso que eu faço! Espere! Isso me deu uma ideia! Vou colar a borboleta no meu estetoscópio! Agora ele não parece assustador! E olha a borboleta! Uau! Que linda! Acho que ela vai pousar em você! Parece perfeito! É, eu não posso me mexer! Peguei! Ai, meus ouvidos! Ups! Talvez isso ajude! Não, não! Está ótimo! Eu preciso ver se encontro um médico! Ok, pequena! Hora da escola! Aqui está sua mochila! Obrigado, papai! Eu preciso de calçados, papai! Que pateta! Sem problema! Deixa eu pegar! Pronto! Isso faz cócegas! Ok, tem que ficar paradinha! Você é engraçado, papai! Dá pra me deixar fazer isso? Desculpa! Pronto! Direto pra escola, ok? Ok! Tchau, papai! Tchau! Ufa! Essa foi difícil! Talvez eu feche meus olhos por um segundo! Acorde, papai! Estou com fome! Ok, espere aqui! Aqui está, querida! Isso é tudo, certo? Agora eu posso relaxar! O que é agora? Não é justo, papai! O que houve? Está chovendo! Eu vou me molhar! Tudo bem! Use esta sombrinha! Obrigada! Tchau! Por favor, que seja só isso! Uau! Que temporal! Eu nunca mais vou sair de casa de novo! Ah, não! Minha sobrinha está quebrada! Não, não! Ela está boa, querida! Mas... Uau! Tão sufocante! Eu só quero o tempo pra mim mesmo! Eu ia jogar golfe! Espere! Ah, cortina do chuveiro! Ah, cortina do chuveiro! Isso me deu uma ótima ideia! Dobre uma cortina de chuveiro, fazendo um triângulo! Corte o topo do triângulo! Coloque duas peças, uma sobre a outra! Use um papel térmico e uma chapinha de cabelo pra unir o material! Certifique-se de que não ficaram buracos! Uau, papai! Esta capa ficou incrível! Parece ótima! Agora eu posso sair! Sim, eu sou um gênio! Isso é incrível! Eu ainda estou seca! Oh, o sol! Mas eu quero usar minha capa! Opa! Mais o quê? Olha, eu sou uma artista talentosa! É muito legal! Não, não é! Você deve usar as canetinhas assim! Mesmo? Sim! Quero experimentar? Ok, isso parece fácil! Bora lá! Isso é divertido! Gostou desse? Não! Vamos sentar de novo! Segure a canetinha assim, entre seus dedos! Ah, entendi! Ótimo! Sua vez! Isso é complicado! A sorte é que eu amo ela! Como é isso? Feche! Ok, aqui vamos nós de novo! Segure a sua mão assim! E agora vamos dobrar estes dedos! É isso! Parece estranho! Estou com medo, papai! Continue! Eu desisto! Eu consegui, papai! Só um minuto! Eu preciso desse elástico de cabelo! É disso que precisamos! Vamos deslizar o elástico sobre seus dedos! Então vamos passar a caneta por ele! Perfeito! Experimente agora! O que eu devo desenhar? Já sei! Não olhe, papai! Terminei! Pode abrir! Veja! Somos nós! Que lindo! Essa é a minha garota! Eu preciso de um café bem forte! De onde você surgiu? Bom dia, papai! Oi! Eu quero o café da manhã! Ok! Vou providenciar agora! Hum! Leite! Uh! Isso é divertido! Ela vai pra frente e pra trás! Pronto, querida! Acho melhor não fazer isso! Como um pouco de cereais! E pare com isso! Não balance na cadeira! Você pode se machucar! Agora tome seu café da manhã! Eu vou servir o leite! Delícia! Coma tudinho! Muito obrigada, papai! Ela é tão adorável! Hum! Eu amo cereais! E balançar na minha cadeira! O que você disse? Nada, papai! Nada de balançar na cadeira! Você precisa parar! Não! É demais! Olha essa sujeira! Ups! Chega de bobagens! Eu tenho que ficar limpando o tempo todo! Por onde ela foi? Ela estava bem aqui? Olá! Espere! E... Oi, papai! Eu tenho que dar um jeito de acabar com isso! Espere! Aqueles ganchos me deram uma ideia! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou colocar um pouco de fita adesiva embaixo do pé da cadeira! Então, colo as ventosas na fita! Agora, viro a cadeira na posição correta! Coma seu cereal! Hã? Por que a cadeira não está se mexendo? Ela não vai a lugar algum! Ótimo! Vou comer meu cereal! Eu odeio café! Finalmente limpo! Hein, mãe? Oh! Refrigerante! Que delícia! O que são essas marcas no seu rosto? Que marcas? Ah! Não é nada! Fique aqui! Eu vou usar este band-aid! Não vai doer! Mãe! Para! Mãe! Sério! Já sei! Coloque um band-aid aí sobre uma superfície plana! Desenhe nele! Deixe o mais divertido possível! Agora, um pouco de cor! Essas corujinhas são fofas! Quase pronto! Chega de band-aid sem graça! Uou! Ficaram ótimos! Eu vou colocá-los! Sim! Eu amei esses! Como eu fiquei? Uau! Que legal! Obrigado, mãe! Você arrasa! Está tão bom e quente aqui! Acho que vou dar um mergulho! A areia está muito quente! Ai, droga! O que eu vou fazer? Estou presa! Oh, meu Deus! Falei para ele! Uau! Ele é tão incrível! Eu não consigo desviar o olhar! Oh, meu Deus! Ele está vindo para cá! Ei! Eu vim para te resgatar! Aqui! Pise nesses pop-its! Eles irão proteger seus pés! Vou movê-los conforme você dá os passos! Está funcionando! Estou quase na água! Ufa! Conseguimos! Não tem mais areia quente escaldante! Muito obrigada por sua ajuda! Esse lugar está uma bagunça total! Tem coisas de festa em todos os lugares! E pratos sujos na pia! Sim! Ei! Pedra, tesoura e papel para ver quem limpa? Sim! O papel vence a pedra! Ganhei! Tudo bem! Vou escrever o que preciso fazer! Existem bolsas e coisas que as pessoas esqueceram aqui! E não se esqueça desse lixo e da comida! Aqui, é claro, temos a pia cheia de pratos sujos! Ei, olha aqui! Um guarda-chuva! Uau! São muitos pop-its! Você vai ter que juntá-los também! Aqui! Pegue! Ufa! Isso é muito! Para onde eu começo? Espere! O que diz nessas anotações? Isso não está nem um pouco organizado! E por que tem tantos pop-its nesta lista? Espere um segundo! Acho que tive uma boa ideia! Vou cortar isso e pegar esta fileira! É hora da minha maravilhosa pistola de cola! Vou adicionar uma linha de cola quente aqui! E agora vou colocar a fileira de pop-its na cola! Perfeito! Isso é exatamente o que eu precisava! Agora vou colocar isso na porta! E então fixar a lista de tarefas aqui! Certo! Agora estou pronta para trabalhar! Vou começar com esses pratos, já que são os piores! Aqui vamos nós! Bonito e brilhando! Isso está pronto! E agora posso apenas clicar no botão pop-its! Vou recolher esse lixo agora! Sim! As xícaras e os pop-its estão prontos! Uau! Há chapéus de festa por todos os lugares! E acabei com os canudos e as meias! Uma bela cozinha limpa outra vez! Está quente hoje! Estou muito ansiosa para pegar um pouco de sol nas minhas pernas! Sim! Isso é relaxante! Mas também quero ver alguns vídeos! O sol está tão forte! Não consigo ver a minha tela! O que está acontecendo? Não consigo ver nada! Estou perdendo o vídeo inteiro! O que você está fazendo aí? Aqui? Acho que você precisa disso mais do que eu! Ótimo! Obrigado! Certamente deve ajudar! Na verdade, ele não está ajudando em nada! O sol ainda está muito forte! Preciso de algo que faça uma sombra no meu telefone! O que é aquilo? Droga! Essa sandália não está funcionando como eu esperava! Olha aquele cara fazendo yoga ali! Ele tem um ótimo equilíbrio! Ei! Isso me deu uma ideia! Eu só vou pegar isso! Yoink! Ei! Tem uma solução para o seu problema de luz do sol! Só vou precisar cortar essa forma no tapete de yoga! Agora eu posso usar esse espeto de madeira para fazer um buraco na forma! Aqui vamos nós! Isso deve funcionar! Agora usamos os óculos de sol! Vou só deslizar as hastes pelos orifícios que eu fiz! Bem! Está funcionando! E agora eu posso simplesmente virar por cima das lentes! Perfeito! Tudo bem! Aqui está! Experimente! Parece meio estranho, mas tudo bem! Impossível! Ficou ótimo! Eu posso ver minha tela totalmente! Você é simplesmente uma gênio! Este livro está bem interessante até agora! Hum... Vamos ver... Algo de interessante acontecendo? Nossa! Ela é tão bonita! E parece até que está me pedindo para eu ir até lá! Tudo bem! Vamos nessa! Ei! E aí? Hã? Uf! Que droga! Ela me deu um bolo! Certo! Vou ter que ser ainda mais maneiro! Uf! Reflexões são mais difíceis do que parecem! Ah! De novo! Uf! Ai! Isso foi difícil! E ela não ficou impressionada! Que tal alguns levantamentos? Hum... Ele acha isso legal? O sol está tão forte! O tempo mudou de repente! Não! Guarda-chuva! Espere! Eu preciso aparecer bem! Ei! Eu tenho esse pop-its legal! Vamos! Sério? É um pop-it de coração rosa! Ah! Isso foi um choque! Será que ela me notou? Eu gostaria de ter algo para comer! Estou ficando com muita fome! Parece que ela precisa de um lanche ou algo assim! Ah! Espere um segundo! Acho que sei o que posso fazer! Tudo bem! Peguei o pop-it! E agora vou adicionar alguns doces! A seguir um pouco de chocolate derretido! Veja como o chocolate preenche bem o molde de pop-its! Tenho que preencher tudo com o chocolate! Vou terminar as últimas linhas agora! E agora o detalhe final! Perfeito! Vou terminar adicionando um palito no chocolate! E então vou esperar que endureça! Bom! Aham! Ei! Eu te trouxe um lanche! No sério? Uau! Aqui! Sente-se! Eu não acredito que você fez isso só para mim! Você é tão doce! Gostou? Ah! Eu estou tão feliz! Na verdade, foi mais difícil do que parece! Mas não se preocupe! Meus músculos ajudaram! Uau! Esse anel é tão bonito! Espero que ela goste! Qual será a melhor maneira de dar um presente para ela? Uau! Ela chegou cedo! Eu tenho que esconder isso! Hum! Oi! Desculpe por isso! Mas tenho uma coisa para você! Nossa! Um anel! Obrigada! Aqui! Deixa eu colocar no seu dedo! Oh! Ele escorregou! Deixa eu... Vou tentar de novo! Eu vou tentar com outros dedos, talvez! Não! Não vai servir! Tudo bem! Não se preocupe com isso! Eu vou tomar minha bebida agora! Espera! 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 Espere um segundo! Eu vou abrir para você! Hum! Não está funcionando! Certo! Eu vou tentar usar essa faca! Talvez se eu tentar usar meus dentes! Ah! Não faça isso! Você pode quebrar seus dentes! Caramba! Eu não consigo fazer nada certo hoje! Hum! Eu ainda estou com um anel! Talvez eu possa deslizar no meu próprio dedo e usá-lo! Funcionou! Ei! Aqui está sua bebida! Sim! Foi um anel! Ele me ajudou a abrir a tampa! Ei! Eu tive uma ideia! Posso usar o anel no meu colar? Agora não importa se é do tamanho do meu dedo! Que caminhada gostosa! E uma bela vista também! Quer dizer... Eu acho! Vamos descer e dar uma olhada naquela praia! Ah! Eu não quero ir até lá! Parece areia! Você está falando sério? Vamos! Vemos até aqui! Tudo bem! Tem muita areia! Está tudo nas minhas sandálias! Vou até subir nesta pedra! Ei! O que foi? Eu não quero ir mais longe! Urgh! Hoje você parece um bebê! Deixa eu ajustar suas sandálias! Vou remover as tiras e usar minha pistola de cola! Vou usar apenas uma linha de cola em toda a volta da sandália! Pronto! Isso deve ser o suficiente! E agora vou adicionar outra sandália por cima! Pressionou bem para ter certeza de que ficaram bem coladas! Quatro sandálias devem bastar! Tudo bem! Eu tenho uma solução para você! Sandálias novas! Elas realmente funcionam muito bem! Estou impressionada! Meus pés agora estão livres de areia! Tudo bem! Estou pronta para dar uma olhada na praia! O que tem na TV? O segredo é usar um pincel! Que chato! Então, espera! Você está de brincadeira? Olha essa casa! Eu nunca vi algo assim! Está terrível! Preciso fazer alguma coisa! Atravessando! Eu amo um desafio daqueles! Acorda! Não é todo dia que você tem uma celebridade na sua casa! Acorda! Uau! Você é pesada! Eu desisto! Só tem uma solução! Acorda! Acordei! Acordei! Assim é melhor! Você vai precisar disso! Que empolgante! Mãos à obra! Ok! Vamos começar com a limpeza! Espero que não tenha aranhas! Quando foi a última vez que você tirou o pó? Hora da soneca! Impecável! Fala sério! Me dá esse travesseiro! Ei! Eu estava usando! Para de dormir! Ai! Toma isso! Ah é? Para! Estou tentando ajudar! Olha essa sala! Está pior do que antes! Hum... Embora... Tive uma ideia! Vou grudar essa fita de LED na parede! E ao longo daqui! Isso! Vai ficar ótimo! Vou precisar de um pouco de fita! Foi fácil! Agora a parte divertida! Vou colar o preenchimento dos travesseiros na fita! Ele vai cobrir a fita de LED! Parece tão fofo! Tem algo no meu rosto? Obrigada! Tcharam! Uou! O que é isso? Fica uma luz em forma de nuvem! É tão tranquilizante e relaxante! Ah! É linda! Uau! Você é genial! Ok! E agora? Bem, eu tenho tantas ideias! Eca! Ah! Um buffet? Livre-se disso! Não vou nem chegar perto! Espera! Quase hora da janta! Tenho que ir! Bota aqui! Qual o seu problema? Ai! O que é isso? Quanto papelão tem aqui? Espera! Eu posso usar? Bora lá! Preciso deixar meu lado artístico fluir e brilhar! Então isso é fast food? Hã? Provavelmente não era nada! Vou desenhar uma linha no papelão! Tenho certeza de que a Grace vai adorar isso! É difícil ter tanto talento! É melhor começar a cortar! Não! Não podemos ser só amigas! Ok! Foi estranho! Uh! Tá ficando bom! Preciso montar agora! Os cortes no papelão vão facilitar para deslizar as demais peças! E deixa mais forte também! Esse lençol pode cobrir o papelão! Pronto! Uma poltrona nova para a Grace! Mas precisa de umas almofadas! E essa é tão fofa! Vai fazer toda a diferença! Você precisa me ajudar! Aquilo é um rato furioso! Espera! Eu sou vegetariana! Tchau! Foi por pouco! Uh! Ficou legal! Tá tão quente! Não se preocupe! Eu tenho isso! Você quer um refri? É perfeito! Hum! Que bom! Ups! Sou tão desastrada! Se pelo menos tivesse uma mesa... Tudo bem! Semana passada derramei macarrão! Falando em macarrão, eu conheço um lugar ótimo! Precisamos ir! Tá faltando alguma coisa! Não! Quem é essa? Uma mesa seria bom! Ah! Você poderia me ajudar! Ahá! Já sei! Ei, mocinho! Posso pegar seu triciclo? Te doi essa enorme barra de chocolate! Toma! Posso pegar então? Não? Você é um bom negociador! Hum... Que tal um telefone novo? Ótimo! Me dá o triciclo! Ok! É minha oferta final! Claro! Uou! O que tá acontecendo? Vou pegar! Desce o triciclo pra essa boa moça! É todo seu! Que família adorável! Que família adorável! Bora lá! Vou começar aplicando tinta spray dourada no triciclo! Vai deixá-lo mais elegante! Não posso deixar nenhum cantinho sem tinta! Ou as rodas! A tinta tem que secar! Então vou colocar um vidro em cima! Uma mesa divertida! Hum... Acho que vou pedir massa! Um pouco de... Ei! O que é isso? Uau! Minha própria mesa! Ficou incrível! Espera! Precisamos de alguns petiscos! Eu tenho pipoca! Nem acredito que nunca tive uma mesa! Agora... Tenha um lugar pra massa! Como você vê, eu nem decoro os ambientes! É a mágica da televisão! Tá sentindo o cheiro de algo? Obviamente que os seus pés fedem, mas... É o tapete! Eu ia passar o aspirador nele, mas não tenho um! Precisamos fazer alguma coisa! Sim, claro! Podemos começar varrendo o lixo! Tá chovendo pipoca? Acho que tinha perdido meus óculos! Agora eu posso ver! É muito lixo! Ótimo! Eu não preciso lavar! Ei! Tô tentando comer aqui! Ah! Me abraça! Ai! Chega! Vou me mudar daqui! Cai fora! Tô feliz que acabou! Deixa eu me pensar! Ah! Já sei! Com quem ela tá falando? Vou começar colocando fita no tapete! Vou marcar as partes! E fazer formas aleatórias! A fita vai servir como guia! E pintar com tinta spray vai dar um toque de cor! Posso preencher cada parte com uma cor diferente! Vai ficar uma obra de arte! Então é só remover a fita! O que você achou? Não acredito que é o mesmo tapete! Ficou incrível! Ah! Vem aqui! Que diferença! Uou! Essa é a mesma sala? Precisamos só de alguns acabamentos! Hum... O que tem naquele baú? Abra-o! Então... Não faço ideia do que tem ali dentro! Vamos dar uma olhada! Podemos usar essas coisas! Realmente vai dar uma cara de casa! Uh! Vai ficar ótimo! Esqueci que eu tinha todas essas coisas! Acho que é tudo! Ficou bom, né? Fizemos um ótimo trabalho! Embora... Acho que... Eu não combino com a sala! Hum... Não se preocupe com isso! Eu não faço transformação apenas de ambientes! Podemos dar um jeito nisso! Uou! Obrigada! Ficou tudo incrível! Fico feliz que você gostou! Ei! E a sua sala? Parece que eu tenho outro trabalho a fazer! Ficou tudo! Ficou tudo! Ficou tudo! Ficou tudo! Ficou tudo! Uou! Isso foi um espirro! Não! Foi o... O gato! Você tá resfriado? Achim! Acho que tô um pouco gripado mesmo, pai! Eu sabia! Só tenho uma solução pra isso! Você precisa tomar remédio! Mas, pai, é ruim demais! Não discuta, Alex! Só assim você vai melhorar! Aqui está! Não! Não quero! Por favor! Por favorzinho! Bleh! Não! Hum! Achei que daria certo! Olá! O que temos aqui? Talvez eu possa usar esse doce! Não custa tentar! Quem liga? Tem um desenho pra terminar! E doces pra comer! Não posso deixar que ele me veja! Hum! Ele tá distraído! É a minha chance! Ele nunca vai ser mais esperto do que eu! Hehehe! Preciso pegar as balas! Moleza! Só mais um pouco! Peguei! Hora de trabalhar! Preciso ser rápido! Quero um ursinho de goma! Vou usar uma faca pra cortar a lateral dele! Não precisa cortar tudo! Só um pouquinho! Agora vou precisar do comprimido! É só enfiar na fenda! Era exatamente isso que eu queria fazer! Ei, Alex! Tenho uma deliciosa tigela de balas pra você! Hum! Isso é pegadinha! Aposto! Não! É só um ursinho de goma comum! Ah! Adoro ursinhos de goma! Não tem como dizer não pra eles! Hum! Azul! Meu favorito! Espere! Tem um gostinho amargo no final! Mas ainda é bom! É isso aí! Coma tudo! Às vezes me surpreendo comigo mesmo! Que dia! Mas finalmente cheguei! Olá, filho! Não posso falar! Tô ocupado! Ah! Eu disse olá! E eu disse não posso falar! Ocupado! Adoro nossas conversas, amigão! Que tal um abraço no seu velho? Ahem! Vem cá, campeão! Não? Não tá afim? Mas por quê? Um pouco de reconhecimento seria bom! Hum! Tudo bem! Olá! E aí? Posso voltar pro meu jogo? Inacreditável! Eu poderia passar o dia todo jogando! Sabe de uma coisa? É o que vou fazer! Justin! O que você tá fazendo? Já passou da hora de dormir! Vamos! Guarde o notebook! Vá pra cama, garoto! Acho que não! Aham! Justin! Você ainda está aqui? Para mais baixo! Ei! Aham! Escuta, Justin! Não se atreva a apertar o botão! Não sei o que fazer! Ele não quer me ouvir! Que tal um pouco de creme de chocolate? Vou te levar à força! Quanto você tá pesando? Escuta só! Tem um balão! Nada tá funcionando! Não adianta! Já terminou! Preciso me concentrar nessa parte! Onde foi que eu errei? Falei com você como pai! Afinal, o que você tá jogando? Pô! Preciso tirar ele dessa tela! E acho que sei como fazer isso! Fique quietinho aí! Vou cortar um pedaço deste balão! Não precisa ser muito! Aí, preciso do balão laranja! Agora, preciso de um funil! Vou colocar dentro do gargalo dos balões! E vou despejar glitter dentro! Uau! É tão brilhante! Vou adicionar água! Isso vai ajudar a expandir o balão! E vai deixar ele mole! E pra finalizar, vou amarrar e prender um laço bonito nele! Isso que é um balão de verdade! Talvez eu tenha exagerado um pouquinho! Quero guardar isso pra mim! Hã? O que você tem aí? Uh! Parece divertido! Eu quero! Me dá! Vem buscar! Vem buscar! Não se você for pra cama! Sério? Uau! Uau! É demais! Você viu isso, pai? Obrigada, pai! Agora vá dormir, amigão! Boa noite, papai! Isso! Agora preciso dar o fora daqui! Limpar é um trabalho árduo! Mas a casa tá impecável! Olha só o redor! Tá perfeito! Uau! Fiz um ótimo trabalho! Faço mágica com esse esfregão! Quando estou por perto, a poeira não tem a menor chance! Casa limpa, mente limpa! Acho que finalmente posso relaxar! Alex, é você? Olá, pai! Tudo jóia? O que aconteceu? Por que você está tão sujo? Ah, isso? Eu tava jogando basquete! Você tinha que ter visto! Quase fiz uma cesta! Talvez na próxima! Não se mexa nem um centímetro! Não suje minha linda casa! Não! Não faça isso! Pare! Por favor! Eu te imploro! Isso é ruim! Muito, muito ruim! Preciso fazer algo! Por favor, amigão! Volte atrás! Vamos! Faça isso por mim! Tô cansado, pai! Não tenho tempo pra isso! Por quê? Por que você faz isso comigo? Espere! Os malões? Eles podem salvar o dia! Preciso ser rápido! Não posso deixar o Alex continuar! Não, Alex! O chão! Você estava rolando na lama? Cada passo parte meu coração! Pai! É agora ou nunca! Ufa! Consegui! Vai ficar tudo bem! O que você tá fazendo aí embaixo? Vou esvaziar o balão e moldá-lo ao redor do seu pé! É tipo um sapato personalizado! Ei! Gostei da ideia! E o outro pé está pronto também! Parecem legais! Valeu, pai! Ok! Pode ir agora! Vá direto pro banheiro! Peraí! Quem será? De novo não! Eu amo batatas! Primeiro precisamos descascá-las! Felizmente eu vim preparada! Tiro de mestre! Isso vai acelerar o trabalho! Hum... É mais complicado do que eu pensava! Tcharam! Onde está o resto? Eu tenho que fazer uma ligação! Olá! Preciso da sua ajuda! Sim! Uma batata! Tchau! Um pacote para David! Sou eu! Ei! Assine aqui! O que é? Eu agradeço! Ok! Vamos descascar essa batata! Basta um toque no botão e a máquina faz todo o trabalho! Tudo que tem a fazer é assistir! Eu amo tecnologia! Uou! Olha só isso! Eu sei! Você está impressionada! Olha! Uau! É um macarrão de batata gigante! Dá uma olhada no meu bigode! Não posso esquecer da batata! É tão legal! Talvez eu tenha ficado um pouco animada com o meu descascador! Espere! Eu tenho uma ideia! Vamos experimentar com algumas frutas! Está funcionando! Está descascando a laranja! Caramba! Olha o que eu tenho! Vegetais lindos e deliciosos! E um balde de frango frito! Vou degustar isso! Hum! Sente o aroma dos temperos! Oh! O que é isso? Precisamos conversar! Você ganha o frango e eu ganho isso! Ei! Eu não faço as regras! Sério! Olha o cartaz! Está vendo algum frango frito aqui? Ah! Fala sério! Hum! Já sei! Acho que devemos jogar um jogo! Espera! Oh! Eu gosto de um bom desafio! Se eu ganhar, trocamos as comidas! Hum! Adoro essas disputas! Está valendo! Peguei o chantilly! Você vai se arrepender por isso! Sim! Sim! Que seja! Ok! Está pronto! Aqui vai! Isso é muito empolgante! Estou com um bom pressentimento, hein? Ufa! Nada! Ah! É sorte de principiante! Minha vez! E nada vai acontecer! Não! Eba! Ganhei! Uhul! Não foi justo! Você sempre diz isso! Agora me dá o frango! Agora sim! Está certo! Os temperos têm um cheiro delicioso! Ei! Espera! Vamos jogar outra partida! Ah! Estou de boa sim! Valeu a tentativa! Odeio legumes! Eca! Não! Não! Uau! Madison! Você caiu da cama de novo! Como ela ainda pode estar dormindo? Pronto! Ainda bem que tem a solução perfeita! Isso vai mantê-la no lugar! E acabar com as quedas desagradáveis! O quê? Como ela fez isso? Acontece todas as noites! Mas acho que sei o que fazer! Vou colocar espaguetes de piscina ao longo da borda da cama! Faço um corte neles para que deslizem para o lugar certo! Quando a Madison rolar, a espuma vai funcionar como uma proteção! E ela não vai mais cair! Fico bem feliz que funcionou! Agora é melhor eu ficar quieto! Uau! É uma melancia? Isso foi... Diferente! Peguei! Vai em frente! Abra! Tudo bem! Deixe comigo! Não se preocupe! Pronto! Vou enrolar o bilhete ao redor dessa flecha! Parece um pouco complicado! Confia em mim! Você sabe usar? Eu sou uma profissional! Ah! Ah! Ai! Um bilhete? Madison está em apuros? É melhor eu ir! Ai! O que está acontecendo aqui? Isso! Pode cortar isso com um golpe de karatê? Ok! Fiquem para trás! Pode haver alguma bagunça! E pronto! Foi tão legal! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Não é fácil de comer! O que nós faremos? É difícil! Uau! Olha! É exatamente o que precisávamos! Vou colocar na fatia da melancia! E pressionar! Uau! Agora eu tenho um pedaço de melancia! Me dá! Não! É meu! Hum! É tão gostoso! Você não precisa de ferramentas especiais para isso! Basta um copo! Eu posso usar isso para cortar a melancia! Depois é só sacudir! Nada mal! Tô ansioso por isso! Hum! É bom! Eu ganhei uma fatia também! Deliciosa! Vamos provar essa! É... Incrível! Ai! Vem um bem grande! Me sinto melhor! Agora tenho que me limpar! Não quero que aconteça como da última vez! Eca! Acho que deu! Ah! Oi, papai! Ela parece bem feliz! Eca! Que cheiro é esse? Tá de sair lágrimas nos olhos! É muito ruim! Tô quase vomitando! Betty esqueceu de dar descarga novamente! Eu tenho que ensiná-la a fazer isso! Hum! Esse livro é muito bom! Não consigo parar de ler! Oi, papai! Eu tava no jardim com o meu polvo! Isso é divertido! Espere! Isso é papel higiênico? É! Crianças de hoje! O que se pode fazer? Espere! Esse cheiro! Voltou! Hum! Como alguém tão pequeno pode fazer um cheiro tão ruim? Legal, né? Mas ainda preciso terminar o meu desenho! Hum! Esses adesivos me dão uma ideia! Preciso comprar algumas coisas! Hum! Vamos dar uma olhada! Isso é exatamente o que eu queria! Ah, como você entrou aqui? Será que é isso que chamam de entrega expressa? Isso resolverá tudo! Vou colar o adesivo dentro do vasso sanitário! E então, cada vez que for dada a descarga... Tcham! Que mágico! Uau! Posso fazer? Fique à vontade! Força! Ufa! Agora vou dar a descarga! Uau! Consegui! O desenho apareceu! Yubi! Devia ter pensado nisso antes! Ah, de novo! Acho que vou andando! Vou te dar privacidade! Ah, ar fresco! Não é a coisa mais fofa que você já viu? Acho que ele merece um lanchinho! Abra bem a boca! Parece que gostou, viu? Tá testando com ela abaixo! Uau! Sabe o que acontece a seguir, né? Tá aqui, garotinho! Vamos fazer a dança da digestão! Ok! Acho que já tá na hora! Aproveita aí, mocinho! Acho que dá pra ver que tá saindo! Eca! Um pouco nojento! Mas até que é legal! Tudo pronto? Parece areia molhada! Eca! Que nojento! Tô chegando! Ei! Sai pra lá! Você não vai chegar lá primeiro! E lá vou eu! Esse chão é bem duro! Tô quase lá! Nem a cama vai me atrapalhar hoje! Uuuu! Sim! É macia! Não tão rápido, né? Entrei! Tanto faz! Rotina matinal! Cabelo! Ok! Veja que mechas lindas! Meu hálito matinal vai embora! Tudo isso faz parte do processo! E é chegada a hora do meu show no banheiro! Sim! Batam palmas! O que será que ela tá fazendo ali? Oh! Mas o dia não começa bem sem liberar tudo! Ela tá escrevendo um romance? Espere um minuto! Já sei como acelerar um pouco as coisas! Ha! Hã? Oh! O que tá acontecendo? Vou te ensinar uma lição! Ha! 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 Isso foi cruel! Mas acho que posso mudar as coisas! Com uma pequena ajuda dessa engenhoca! Vou colocar no vaso sanitário! Fecho a tampa! E temos luz, baby! E dá pra escolher a tonalidade! Tipo a iluminação do meu show! Muito melhor! Eu poderia ficar aqui pra sempre agora! Ah! Tchau, tchau! Me sinto como uma nova mulher! A luz voltou! O que é ótimo! Porque vou pegar uma peça épica! Você gostaria de entrar e ver isso? Não posso esquecer do cheirinho! Tão refrescante! Pra quem gosta do cheiro de estábulo! Já estava na hora! Minha nossa! O que houve aqui? Eca! É tão ruim! Tá querendo me zoar! Isso é inaceitável! Oh! Tenho trabalho pra fazer aqui! Mas não vou esfregar muito, não! Porque esse produto vai fazer a limpeza por mim! Essas cores não parecem divertidas? Vou eliminar essa nojera imediatamente! E sem esfregar! Faça como quiser, esponjinha assustadora! Não posso esquecer de usar um pouco dessa espuminha! Vou usar bastante! Agora parece que vai haver uma festa! Espero ter usado o suficiente! Agora é só dar uma descarga! Tchau, bagunça desagradável de cocô! Não vou sentir sua falta! Agora olhem que beleza! O cheiro também é muito bom! Ah! Finalmente chegou a minha vez! Ah! Parece que sentei em um cubo de gelo! Oh! Posso fazer algo com isso? Pelo menos posso tentar! Assim minha pele não vai tocar no assento! Ei! Ainda está um gelo lá embaixo! Minha pele não mente! Tá toda arrepiada! Mas tem uma ideia muito melhor! Meu pop! Vamos, garotinhos! Façam a sua mágica! Colem no assento e livrem o meu bumbum! É como se formassem uma barreira! Último! Isso não é brilhante? Além disso, ficou lindo! Agora vamos fazer um teste drive! Sim! Tão aconchegante! Não vou demorar muito! Eu disse! Isso me deu uma ideia! Ah, sim! Posso devolver na mesma moeda! Ei! Tenho que arrumar um jeito de aquecer isso! Perfeito! Vamos nessa! Será chocolate ou gotas de cocô? Espero que pensem que é o último! O banheiro é todo seu! Nossa! Até que enfim! O quê? Veja! Agora você pode sentar no macio! Sério? Isso parece muito legal! Tô indo! O que foi isso? Eu! Não poderia ter sido mais perfeito! A vingança é doce! Não posso me mexer! Acho que vou passar mal! Tira isso de mim! Ok! Tente manter a calma! Eu odeio ter uma irmã! Acho que preciso de um banho rápido! Parece que estamos sem água! É como um pesadelo! Onde eu posso lavar o meu pé? Acho que essa coisa pode ser útil! Deixa comigo! Pé limpo! Vem aqui! Basta encher com espuma e mergulhar! Ei! Essa coisa faz cócegas! Mas também é meio relaxante! Como uma boa massagem! Agora vamos enxaguar na bota! Finalmente! Minha pele tá limpa e bonita! Vou mandar isso pra Sunny! Nada me afeta, ok? Hã? Uma mensagem? Como o pé dela já tá limpo? O que tá acontecendo aqui, hein? Ah! Você nunca vai me enganar, mana! Que tal lavar o cabelo? Por que você vai ter que fazer isso agora? Ah! Que nojo! Me deixa em paz! Me sinto tão suja! Eca! Esse shampoo é ótimo! Agora vamos pentear! Hum! É tão bom! Eu gostaria que isso não fosse tão demorado! Ok! Finalmente! Progredindo! Ei! Parece bom! Terminei! Pra onde foi todo mundo? Ah! Puxa vida! Isso não acaba nunca! Meu cabelo tava limpo e arrumado! Uh! Bem no alvo! Você achou engraçado, né? Meu cabelo tá completamente encharcado! Use isso na próxima vez! Plástico? Na verdade, acho que pode ser útil! Vou pôr meu cabelo aqui dentro! Viro por cima da minha cabeça e amarro atrás! Só preciso de um buraquinho aqui pra colocar o secador de cabelo! Alô, calor! Como se eu tivesse feito o cabelo no salão, certo? Você pirou? Bem, você vai ver! A mim parece muito bom! Uau! Lacrou! É melhor irmos ou vamos nos atrasar! Temos um longo dia pela frente! Por que a porta não abre? Estamos trancadas! Não posso acreditar! Acho que vamos passar o dia no banheiro! Queria tanto chegar cedo na casa dela! E agora tudo o que quero é comer! Tem algo pra comer aqui? Talvez eu tenha um lanche ou dois! Sim! Você é a melhor! Segure aqui! Hum! Ei! Essa coisa faz muita sujeira! Parece que hoje não é o meu dia! Ah, bem! Talvez eu possa resolver isso! Aqui! Você pode usar isso como uma bandeja flutuante! Dá pra apoiar até a bebida, viu? Bom apetite pra mim! Isso é ou não é uma mordida perfeita? Hum! Você entendeu! Eu queria comer algo doce! E pra ficar no assunto, tô comendo no banheiro! Bem, um cheio de doces, é claro! Hum! Tão bom! Ah, garotas! Vocês estão aí? Hã? É o papai! Não deixa ele ficar batendo! Pra mim, parece uma boa ideia! Afinal, é que não é tão ruim! Sabemos que a escola pode ser difícil! Quer dizer, estudar tanto e ainda aqueles trabalhos chatos! Não tem tempo pra diversão! Mas é aí que nós entramos! Estamos aqui pra espalhar um pouco de magia no dia escolar! Certo, turma! Prestem atenção! Isso vai cair na prova! Sim! Essa é a atitude, Madison! Hã? Ele falou algo? Tô muito concentrada no jogo! Uau! A Madison é tão boa! Sim! Sempre me elogiam! Agora, você vai perder! Não dá pra vencer ela! Mas vou tentar! Então, alguém pode responder essa pergunta? Turma? Excelente aula, prof! Ah, obrigado! Eu acho! Isso foi inesperado! Uhul! Eu amo esse jogo! Vamos! Não posso deixar ela vencer! Algo não está certo aqui! Felizmente, eu vim preparado! Parece comigo, não? Bom, ele segue o culpado! Continue jogando! Exatamente como eu imaginava! Esperem! Sim! Ganhei! Não! Eu estava tão perto! Uau! Isso vai deixar uma marca! Uau! Oh! É aqui que saltou o botão! Preciso consertar isso! E fechar o jogo! Mas como? Hum... Isso é complicado! Não, isso não vai funcionar! Uhul! Isso parece bom! E me deu uma ótima ideia! Vou usar massa de modelar pra fazer um pequeno hambúrguer na tecla! Precisa ter um pouco de queijo! Agora é só cobrir com o pão! Vou colocar de volta no teclado! Perfeito! Sim! Funciona! Rápido disfarça! Oh! O que aconteceu? Espere! O jogo! Estava bem ali! Jogo? Você está bem? Estamos apenas fazendo nossa tarefa! Eu devo ter batido a cabeça! Me desculpe, meninas! Continuem! Ele caiu como um patinho! Vamos jogar! Bom, não tem ninguém por perto! É hora de um lanchinho rápido! Oh! Doce! Me dá um! Ah... De nada? Oh! Eles levaram tudo! Eu não fiquei com nenhum... Hum... Eu precisava disso! Ah! Eu tenho chiclete! Tava esperando por isso! Isso é chiclete? Não! Espere! É meu! Por que isso continua acontecendo? É tão frustrante! Ok! Disfarça! Ninguém suspeita de nada! Vou ser rápida! Sinto o cheiro de batatinha chips! É bom comer! Oh! Vou chegar bem quietinha! Provavelmente não é nada! Vai! 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 O quê? Ei! Volta aqui! Tô vazia! Espere! Acho que eu tive uma ideia! Vou começar cortando o tubo ao meio! Agora vou cobrir com um papel bonito! Ficou legal! Coloco os meus doces favoritos até a metade! Coloco a tampa de plástico pra dentro! E os meus lápis por cima! Parece um porta-lápis! Mas guardo um segredo saboroso! Agora é minha chance! Se eu deslizar o papel por cima, vou poder comer alguns doces! Ninguém jamais saberá! São só lápis! Achei que você tinha doces! Ufa! Foi por pouco! Mas funcionou! Não posso me atrasar até a aula! Devo estar se esgotando! Estou tão perto! Veja todos esses obstáculos! Mas nada vai me deter! Vou chegar à minha mesa antes do sinal! Eu sou uma máquina de estudar corajosa e valente! Vamos nessa! Em frente! Cuidado! Uou! Ei! Não! Ei! Eu li esse livro! Eu vou conseguir! Nada pode me parar agora! Estou tão perto! Ah não! Não! Hora da aula! Hã? Sai! Eu não posso parar! Isso não é bom! O que eu faço? Ah! Ai! Isso dói! Uou! Não consigo encontrar os meus óculos! Onde eles estão? Por que está tudo embaçado? Quem falou isso? Ai! Precisamos dos nossos óculos! E isso pode ajudar! Vou começar aplicando cola em um palito de fósforo. Depois espero secar. Isso é perfeito! Agora posso acender o fósforo. Vou deixar queimar até amolecer a cola. Depois posso esfregar nas hastes dos meus óculos. Isso deve unir as partes firmemente. Estamos bonitas! E mais importante! Podemos enxergar! Espere que oração! Estamos atrasadas! Sai da minha frente! Mexa-se! Certo, turma! Está na hora do exame! Espero que tenham estudado! Eu sei que vou ir mal! Ah! Eu sei essa aqui! Isso é péssimo! Eu vou ter que chutar! É melhor que nada! Uh! Está complicado! Acho que preciso de ajuda! E aí? Ah! Não é o que parece! Eu vou ficar com isso! Não está correndo exatamente como eu esperava! Eu sei! Está na hora do plano B! Ah não! A prof está vindo! Preciso esconder isso! Hum! Eu estou de olho! Como um falcão! Ah é? E você perdeu isso! É melhor eu me apressar! Ah não! Que desastre! Vamos tentar outra coisa! Socorro! Socorro! Eu preciso das respostas! Ah! Ótimo! Você está de brincadeira! Ela está colando de novo! Você entendeu? Excelente! Ok! A próxima é 45! Olá! Prazer ver você aqui! Me dê isso! Espere! Naomi! Você está encrencadíssima! Jared! O que aconteceu com a sua voz? Eu acho que não é o Jared! Vocês não podem me enganar! Conheço todos os truques! Ahem! Olá! Ela é tão má! O que eu vou fazer agora? Ah! Já sei! Fiquei sem dedos! Ainda bem que lavei os pés! Certo! Onde eu estava? O que ela está fazendo agora? Ahem! Naomi! Você se importa? Estou tentando trabalhar aqui! E eu acabei! Foi divertido! Aqui está a senhorita! Uau! Isso foi rápido! Ei! Annie! Pode me ajudar? Sem problemas! Veja isso! Você precisa multiplicar os números por dois! Bem assim! Em seguida, separe o decimal com uma vírgula! É tão fácil! Uau! Que incrível! Obrigada! Pena eu não saber disso antes! É isso! Posso entregar a minha prova! Isso vai ser bom! Oh! Não! Não pode ser! Você tirou um A! Eu sou um gênio! Hoje temos uma nova aluna se juntando a nós! Digam olá para a Madison! Ei! Vamos encontrar uma mesa pra você! Hum! Por favor, não se sente aqui! Onde podemos colocar você? Oh! Sente-se ao lado da Emma! Uau! Obrigada! É excelente! É bem que eu precisava! Oi, vizinha! Eu sou a Madison! Somos colegas de classe agora! Uau! Você é intensa! Solta a minha mão! Quanta emoção! Eu adoro fazer novos amigos! Quero saber tudo sobre você! Qual a sua comida favorita? Onde cresceu? Ainda bem que a aula terminou! Você tem algum animal de estimação? Eu tenho um gato! O nome dele é Missions! Eu tenho isso pra você, Emma! Leo, obrigada! Podemos sair mais tarde! Emma, não estava te encontrando! Isso é pensamento positivo! Onde você está indo? Ela se foi! Ufa! Vou me esconder aqui por um tempo! Hum, pra onde ela foi? Ela deve estar por aqui em algum lugar! Onde eu me esconderia? Aham! Aqui é bem tranquilo! Espera! Ei, amiga! Por que você está aqui atrás? Não tem escapatória! Não consigo me livrar dela! Ela está em toda parte! Espera um minuto! Acho que sei o que fazer! Eu só preciso desses fones de ouvido! Vou puxar o fio pra dentro da manga! Em seguida, coloco os fones nos meus ouvidos! Cubro com meus cabelos e mãos! Posso ouvir música e a Madison não vai nem desconfiar! Olá, Emma! Onde você vai almoçar? Ah, isso é perfeito! E eu estava tipo... Pá, pá! Daí eu acordei! Ei, nada de conversa na aula! Desculpa, prof! Esse é o último aviso! Annie! Vamos usar nossos telefones! Boa ideia! Quer dizer, não estamos conversando! A prof nunca disse nada sobre telefones! Isso é tão divertido! Espere! Tem alguém aprontando! Sem telefones! Eu vou ficar com isso! Oh, não é justo! O que devemos fazer agora? Essa aula é tão chata! Espere! Acho que tive uma ideia! Só preciso desses post-its! Vou cortá-los em um pequeno quadrado! Agora, adiciono adesivos com formato de balão de fala! Em seguida, coloco na capa do meu telefone! Parece um aplicativo! Cortei um caderno no mesmo formato do telefone! Vou colocar ele na capinha! E acrescentar algumas mensagens! Parece um telefone! Psss! Naomi! Pegue esse! Uau! É tão legal! É melhor eu responder! Podemos terminar a nossa conversa! Quem precisa de um telefone? Meninas! O que vocês estão fazendo? Ah, eu tô só fazendo anotações! Bom, assim é que eu gosto de ver! Então, abra o livro no capítulo 10! Eu tenho que tirar uma foto disso! Annie, veja isso! É tão embaraçoso! Devemos postar isso! Olha o aviãozinho! Não! Não quero! Você é tão bagunceiro! Oh, tive uma ideia! Vamos tentar isso! Jake, veja o que eu tenho! Uh, me dá! Delícia! É isso aí! Come tudo! Obrigado, mamãe! Uh, uh! Oh, olá, cachorrinho! Ah, 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 tchim! Ah, meleca! Eu ouvi, meleca! Ah, papai! O que você tá fazendo? Tá um pouquinho quente! É melhor fazer alguma coisa! Aham, ainda bem que sempre tem um kit de primeiros socorros comigo! Vamos ver do que precisamos! Hum, é sério? O que tá acontecendo? Você não precisa disto! Não ainda! Xarope pra tosse... Eca! Aham, adoro esta coisa! Ah! É disto que eu preciso! Ah, Ellie! Pra onde ela foi? Ele nunca vai me encontrar aqui! Só quero medir sua temperatura! Não vai rolar, pai! Ellie, volte aqui! Isto não é o jogo! Você está se comportando mal! Peraí! Já sei! Haha! Isso vai resolver! Não, mosca! O que foi isso? Ela nem desconfia de nada! Agora vamos ver sua temperatura! Ufa! Alarme falso! Agora posso voltar pra minha leitura! Hã? Ah, não! Isso é sério! Você tá bem, querida? Meu sorvete tá gelado! Olha! Delícia! Nem sei o que dizer! Legal, né? Ai, que piadinha! Mas sem graça, pai! Uh! Refrigerante! Bem, hoje posso me permitir um pouquinho? Fala sério! Abra! Tá tudo bem, mamãe? Sim, querida! Só tô tentando tomar um refrigerante! A garrafa só pode estar com defeito! Vamos tentar isso aqui! Urgh! Essa também tá difícil! Quer ajuda, mãe? Tá tudo sob controle, filha! Ok! Agora isso é uma questão de honra! Você precisa relaxar! Não me force a te amassar! Beleza! Tenho uma latinha agora! Essa eu consigo abrir! Só pode ser brincadeira! É doloroso assistir isso! É uma vergonha mesmo! Arrgh! Não é você! É este maldito refrigerante! Não posso continuar vendo isso e não fazer nada! Ninguém merece! Arrgh! Ah, ok! Vou entrar em ação! Muito bem, amigas! Precisamos ajudar a mamãe! Boa ideia! Uh! É disso que precisamos! Isso! Consegui! Ei, mãe! Mãe! Você pediu isso, garrafa! O que foi, filha? Experimente isso! Vai abrir sua garrafa! É mesmo? Veja só! Basta colocar na tampa! Tcharam! Fácil assim! Oh! Ok! O refrigerante finalmente é meu! Bom trabalho, filha! E abre latinha também! Não pode ser! Vou usar a ponta do pegador! Genial, não? Uh! É como se eu estivesse vivendo no futuro! Moleza! Oh! Vou tomar isso! Ei! Você sabe das regras, mocinha! Nada de refrigerante! Ups! Posso comer isso? Pode! Abre até potes! Eu mereço essa gostosura! Hum! Este é o meu carrinho preferido! O amarelo! Ah, não! Tá tudo bem? Ah, é a minha barriga! Tudo bem! Preciso fazer cocô! Oh! Isso não é bom! É melhor a gente correr! Ah! Conseguimos! Fique à vontade! Não! Não consigo! Ah, certo! Que tal isto? Ah! Não! Não consigo! Já sei! Isso pode ajudar! Eu não sei usar o vaso! Entendi! Volto logo! Peraí! Rápido! Talvez eu possa fazer isso! É disto que precisamos! Isto vai ajudar o Jake! Como se usa esta coisa? Não é assim! Espera! Tô tentando! Você tá engraçado! Bom, você está sendo má! Relaxa! Meu amigo vai ajudar! Uau! Mas como? Preciso alimentar ele primeiro! Ele tá faminto! Uou! Come tudo! Aí, ele vai pro banheiro! Ou é assim que se usa o vaso! Ele come! Depois faz cocô! Que nojo! Mas ajuda a entender! Agora já sei como usar o vaso! Lá vou eu! Uau! É melhor andar fora daqui! Valeu! Tchauzinho! Tá funcionando! Vrum! Ah não! Uma batida! Pip-pip! Ai, que fofo! Ei, sai da frente! Me dá isso? Tá na hora do café da manhã! Ok! Toma isso! Você precisa comer, filho! Não! Quero brincar! Vrum! Eu disse não! Come tudo! Vou ficar com estes brinquedos! Ah, que nojo! Uh, posso usar isto! Vrum! Eu sou um piloto de corrida! Haha! Sou o melhor piloto! Tá gostoso, meu bem? Ah não! Seu delicioso café da manhã! Isso não vai dar certo! Ah, já sei! Obrigada! Isso vai resolver tudo! Eu deveria ter pensado nisso antes! Agora ele não vai derramar nada! Uou! Uou! O que é isso? Eu quero! Espera, filho! Vou colocar o mingau do Jake aqui! Eba! Aqui! Uou! Veja só isso! Adorei, mãe! De nada! Chega de bagunça! Adorei esta coisa! Dirigir dá uma fome! Preciso ser rápido! Vrum! Hehe! Que tanto de pasta de dente! Tem muito! Oi, Jake! Meu amor, você precisa escovar os dentes! Hã? Uou! Uou! Ai! De onde isso tudo saiu? Jake, o que você está fazendo? Já acabei! Jake, você usou todas essas pastas de dente? Aham! Estou limpando os meus dentes! Não é assim que se faz, filho! Que bagunça! Filho, coloque a pasta na pia! Por quê? Acho que precisamos de outra coisa! Veja só o que eu tenho! O que é isso? Põe a pasta aqui! Uhum! E depois prenda o suporte na parede! Assim! Oh, uau! Veja! Encaixe a escova aqui dentro! E a quantidade certa de pasta vai sair! Depois é só escovar os dentes! Maravilha! Posso fazer? Tá funcionando, mamãe! Consegui! Bom, menino! Continue escovando! Ah, essa foi a caminhada mais longa de todos os tempos! Espero que minhas chaves estejam aqui! Hã? Hmm... Oh, não! Quem ela vai pegar? Eu não! Por favor, não! Hã? Não é isso! Hmm... Oh, não! Como vamos nos esconder? Um biscoito? Delícia! Espera! Vem pra cá! Ah! O quê? Ah... Enfim... Não tem saída! É isso! Eu te amo! Ufa! Graças a Deus! Lar doce, Lar! Oh! Não tá funcionando! Ai! Qual é? A chave certa tem que estar aqui! E... O que é isso? Uma quentinha? Meu gosto refinado é muito evoluído! Ei! E aí, mano? Oh! Vem aqui! Uhum! Só preciso da minha caneta! Olá! O que posso fazer por você? Eu não sei! Algo que seja bom! Não precisa dizer mais nada! Gosta de doces? Ah... Não! Ok! Entendido! Muito apetite! É? Oh! Não é bem isso! Preciso de algo mais substancial! Posso pagar! E bem! Viu? Ok! Não diga mais nada! Que tal isso? É mais gostoso do que parece! Acredite! É algum tipo de brincadeira doentinha? Sério? É de comer! Sério? Obrigado! Tem aquele doce azedinho aqui? Que especialidade tenho aqui! Exatamente o que eu esperava! Já tô com água na boca! Hum! Ah! Faz cócegas! Delicioso! Agora vamos mergulhar! Seja gentil! Hum! É tão macio! Agora vai ficar ainda melhor! Vou com tudo! Hum! Tão bom! Que língua molhada! É como estar em um lava-jato! Hum! Hum! Ah! Já acabou! Hum! Minha cabeça! Prontinho! Ei! Por favor! Diga que você tem mais um! Pode ficar com tudo! Hum! Parece um bom negócio! Tcharam! Tcharam! Doces pra semana toda! Aqui vai! Uau! Muito obrigado! Não! Eu é que agradeço! Uau! Ufa! Com certeza tô ficando quente aqui! Ok! Já tá na hora de termos uma garota aqui! Uau! O quê? Hã? Uma garota! É bem! Oh! Você não tava mentindo! Uau! Certo! Hora de começar a suar! Ufa! Por onde começar? É muito pesado! Nossa! Aposto que ela vai querer namorar comigo! Ufa! O aquecimento tá funcionando! Até suando ela é adorável! Olha só como ela tá brilhando! Uau! Meu coração tá completamente acelerado! Já chega! Um! Dois! E ela tá pulando! Saltando muito! Olha só como ela salta! Ufa! O sangue tá bombeando agora! Deixa comigo, gente! O Jake com certeza tem a manha! É contigo, cara! Ahem! Quero uma ajudinha! Uh! Tem um cheiro estranho no ar! Sem chance! Uh! Cara! Essa menina tá podre! Caramba! Uh! Nada bom! Esqueci de colocar meu desodorante pela manhã! Mas, ei! Antes tarde do que nunca! Preparado? Vamos nos livrar desse fedor! Uh! Tá muito molhado! E meio piniquento também! Ah não! Acho que acabou! Uh! Uou! Será que sobrou um pouco? Nossa! Oh, cara! Quero me certificar de que tenho bastante! Eu não sabia que essa coisa não estaria vazia! Ufa! Você tá bem aí embaixo? Ah! Ah! Tanto faz! Aqui! Posso te ajudar! Você tá bem? Você tá bem? Aham! Você me assustou por um segundo! Olha! Por favor, que esteja melhor! Por que você não me ajuda com minhas flexões? Sem desmaios desta vez! Uh! Alguém deixou um desodorante aqui! O que é ótimo! Porque meu sovaco tá fedido! Ah! Ah! A natureza! Não há nada melhor! Está demorando uma eternidade! Eu vou escurecer em breve! Wendy! Vamos! Se apresse! Ah! Devagar! Então, essa é a natureza, né? Que chatice! Essa floresta não foi feita pra esses saltos! Meus sapatos vão estragar! Ai! Não consigo nem andar em linha reta! Oh! Obrigada! Ah! Tá vazio! Como? Tô começando a me arrepender disso! Olha! Eu tenho uma melancia! Você carregou isso o dia todo? Ah não! Eu não tenho uma faca! Como eu posso cortar? Hum! Talvez eu possa usar esse palito! Eu vou enfiá-lo na melancia! Agora dou uma pancada! Uau! Isso foi incrível! Hum! Parece bom! Tá muito saborosa! Vamos, Wendy! Precisamos continuar a caminhada! Não mais! Eu preciso de um descanso! Não foi feita pra caminhadas! Por favor! Pare! Eu não posso ir mais longe! Ok! Tudo bem! Ali parece um bom lugar! Esse local também é bom! Aqui está bom! Sente-se! Relaxe! Você tá de brincadeira! Ei! Você é quem queria parar! Eu odeio estar na natureza selvagem! Não! Não posso estragar minha roupa! Ah! Já sei! Vou descansar debaixo dessa grande coisa de madeira! Hum! Tá um pouco sujo! Ah! Isso vai servir! Perfeito! Posso sentar nesse tecido! Ah! Muito melhor! Me sinto tão relaxada! Ai! Maldito mosquito! Ai! Ai! Que irritante! Por que tanto barulho? Silêncio! Ok! Acalme-se! Isso é confortável! É uma aranha? É uma aranha! Ela olhou pra mim! O quê? Você vai ver! Tome isso! Pare com isso! Ei! A natureza deve ser pacífica! Foi a aranha que começou! Hum! Já sei o que fazer! Vou colocar esse plástico em volta das árvores! Tô começando a ficar tonta! Ok! Agora vou até aquela árvore! Vou formar camadas! Preciso deixar bem firme! Vou fazer um triângulo com filme plástico! Eu preciso continuar! Tem que ficar forte! Agora posso colocar o plástico por cima! Aí! Tudo pronto! Meu próprio abrigo! É melhor eu experimentar! O que a Wendy tá fazendo agora? Ei, Jennifer! Ficou com ciúmes? Eu sei que sim! Não acredito que você fez tudo isso! Quanta luz! Como é que eu vou dormir agora? Ai, preciso de um pouco de sombra! Aquela barraca vai resolver! Wendy? O que você tá fazendo? Ah, vou deixá-la em paz! Preciso mesmo desse colchão de ar! Vou reposicionar a barraca! Assim ficou perfeito! O que aconteceu com o colchão? Isso vai ser tão divertido! Não! Parem! Eu tava usando isso! É meu! Você precisa se exercitar mais! Entregue! Eu não vou entregar nada! Já chega! Tá brincando, né? Ah, não tô pra brincadeira não! Tá bom! Espere um minuto! Eu já volto! Vou deixar o colchão aqui! Agora vou colocar a barraca em cima! Isso deve deixá-la feliz! Aqui está! Uau! Isso é tão legal! Agora nós as duas podemos usar o colchão! Ah, isso é que é vida! Espere! Não tem nenhum iceberg por aqui, não é? Claro que não! Fique quieta e curta! Ei! Não seja mal! Uh, a água tá ótima! Ah, quer saber? A natureza não é tão ruim! Na verdade, estou me divertindo! Hum, eu não posso andar descalço aqui! Hum, vou calçar meus chinelos! Isso vai ajudar! Ainda bem que eu trouxe os chinelos! Ai! Ai! Ups! Isso não está funcionando! Jennifer! Wendy, o que foi? E você precisa me ajudar! Tá bom! Eu nunca posso fazer nada! O que está acontecendo? São os meus pés! Eles estão doendo! Tudo bem! Vou tentar pensar em algo! Eu poderia carregar você! Eu vou ser mais pesada do que parece! Sim, esse não vai funcionar! Precisamos de um plano B! Ah, já sei! Tire os chinelos! Ah, tá legal! Eu preciso deles! Veja! Vou remover as tiras dos chinelos! Agora preciso de uma pistola de cola! Vou aplicar uma fina camada ao redor da borda do chinelo! Vou fazer a volta toda! Depois coloco outro chinelo por cima! Vou fazer várias camadas! Agora é só recolocar as tiras! Isso deve manter os pés da Wendy em segurança! Criança, experimente! Nossa, que estilosos! Mal posso esperar para usá-los! Uh, me sinto tão alta! E meus pés estão longe do chão! Hum, talvez eu devesse fazer para vender!